O Tio Nitro E a Luísa, eles tem o Fúria Cast, que é doido demais Muito melhor que o Nitro Cast Tem filha só agora Tem sonzinho É bom pra caramba mesmo É bom pra caramba Tem feito sonoro O som é bom O som é bom, tá vendo meus trolls O som deles é bom Entendeu E eles acabaram, eles tem várias aventuras E fecharam uma de Call of Cthulhu Que ficou legal, o final é ótimo Para adultos Mas é ótimo Muita violência, muito sangue Muita loucura, muita insanidade Ou seja, tudo de... Isso, muitos fluidos Muitos fluidos Jogamos no mais 2D6 Jogaram no sistema mais 2D6 Sistema livre, gratuito Que tá lá pra baixar Já deu mais de 235 mil downloads Yeah Ele é gratuito Eu recomendo pra todo mundo Sem nada A pessoa tinha desenhado um real Por cada download Já pensou? Que doido Eu ia... Beleza Eu ia doar tudo pra qualquer organização Pra tirar óleo do mar Salvar A Raial da Ajuda Salvar a Brólios A Raial da Ajuda A Brólios tem no saco Eu adoro a Raial da Ajuda Então, é isso aí Então, vamos lá Seguindo aqui o roteiro de sempre Marchanzinho Hoje nós vamos... Nós estamos voltando hoje Com a nossa antiga campanha Jornada pra Rianon Mas agora chegamos em Rianon Mas agora eu não tô fazendo campanha mais A gente tá fazendo aventuras Então, as aventuras tem mais ou menos Três a quatro sessões Elas fecham por temporada agora O Nitro Session São temporadas Então, agora a temporada Chama-se A Legião Gélida Né? E é... O jogo é aqui No Legião A Era da Desolação Que você pode comprar Nas melhores lojas online Que, ou seja Só tem numa Na Dungeonist Você pode comprar o PDF E no site da Redbox Na Buró Buró Brasil hoje Você pode comprar a caixa 150 conto Porém, vem um livro De quase 400 páginas Que é multissistema Tá, galera? Dez páginas só Pro sistema O Dragon O resto só de lore Só de história Dois demais Maravilhoso Lindão, lindão Todo ilustrado Todo colorido Com cheirinho de livro novo Delícia E a caixa Vem com Mega mapa De Rianon Aqui, ó Bem maior do que esse Aqui, ó Grandão Gigante E um monte De coisinhas extras Né? Então tem Truco do Corsário Tem Negocinho De doenças Nossa Tem coisa pra caramba Tem o mapa Da cidade De Andrullier Então tem vários extras Dentro da Caixinha Do Legião Então vai lá Pega lá Para aulas de inglês Por Skype Focadas em Conversação Entre em contato Comigo Professor Nito Com a professora Érica Yes E siga a gente No Melhor Seu Inglês Lá no Instagram Todo dia tem Um videozinho De um minuto Com uma dica de inglês Para você aprender Inglês Instagram Podcast E Youtube Instagram Podcast Podcast Melhor Seu Inglês E Youtube Melhor Seu Inglês E lá no Instagram A gente também faz Durante a semana Várias lives De uma hora Onde a gente conversa Em inglês Com o pessoal Que entra em contato Com a gente Lá Principalmente Os nossos fãs Do Irã Que a gente tem Um monte de tiraniano Que entrega a gente Foi demais Né Então massa E Mega machão aqui Hoje nós estamos aqui Com A turma Os Dois proprietários Da Old School E o que é a Old School Tietê A Old School Archer É uma empresa Que fabrica E vende Produtos de arqueria Tradicional Nós fabricamos Arcos Tradicionais Para arco e flecha Tanto para lazer Quanto para competição E a gente É apaixonado por isso E fazemos com muito amor E carinho E se você tiver interesse Entre em contato com a gente Entre em contato E vocês agora Já estão fazendo alvo Para arco e flecha Também né Aquele bichinho de madeira Faz alvo Faz alvo Isso E arcos customizados Também né Você quer um arco De um jeito tal Pintado tal Com alguma coisa Né Você pode usar o arco E também colocar na sua parede Para compor Pela peça de decoração Isso Pela peça de decoração E de defesa pessoal Entrar um bandido Na sua casa Você pega e pinta Uma flecha nele né Ele vai sair correndo Né Isso também Se você acertar na perna Ele vai sair mancando Pra acertar o joelho Nunca mais esse momento Poder Nunca mais Então Hoje nós vamos jogar Legião World Legião No sistema Dungeon World Mas dentro do 2D6 World Hack Então é o É o meu sistema Novo O 2D6 World Que é baseado No Dungeon World Baseado no Apocalipse World Então a gente vai jogar Ou seja Você está assistindo aqui É Esse não é É o Dungeon World Puro É o Dungeon World Com as modificações Do 2D6 World Hack Que você pode baixar Lá no site Nitro Dungeon Tá E as modificações Mas os movimentos Dos personagens Pra quem conhece Dungeon World São São os originais Do Dungeon World Ok É E Ou seja Quais são as modificações Tá O pessoal sempre pede Pra eu deixar bem claro Antes do jogo Quais são as modificações Do Dungeon World Que eu estou colocando Então nós estamos trabalhando Com dano fixo Médio Ou seja Metade No Dungeon World Você tem o dano A gente trabalha com dano fixo Ou seja Se o dano Por exemplo Do guerreiro É um D10 O dano D O dano aqui No nosso jogo Vai ser 5 Ele dá dano 5 Sempre A gente não rola dano No 2D6 World Só rola o movimento Ok Então dano fixo De 50% A gente não usa O sistema de vínculos A gente não usa A gente não usa Ok A gente Hora de fechar a janela Tá calor Não é Aqueles Aqui a gente chama de Aleluia É Porvinha Porvinha A gente só Continuou chamando E A Siriri Chama Siriri Também Siriri Siriri Aí A gente A gente não Não vai usar Vínculos Hoje é uma sessão Sessão 0 Hoje a gente vai Construir os personagens A gente vai construir Um personagem do 0 Que é do Willa E a gente vai adaptar Os personagens É Da Luísa Do Thier E da Érica Que vieram da nossa Antiga campanha É É Jornada para Rianon Que teve quase 13 Ou 14 sessões Eu não lembro Foi 14 Foi muita Foi bem jogado Foi bem jogado É E foram 3 aventuras A aventura da Ilha das Aranhas A aventura das Dos É Escamas Malditas Depois teve a aventura Escamas Malditas Forte da Ferra Marzenaga A Relíquia do Trovão Não, não A Relíquia do E a gente terminou Com a Relíquia do Vale do Trovão Isso Foram 3 aventuras Foram 3 aventuras Né Relíquia do Vale do Trovão E Vocês chegaram Nível 12 13 Acho que foi Deixa eu olhar aqui 10 As aventuras foram em Old Dragon Nossa Quem assistiu Foi 12 13 12 ou 13 Alguma coisa É Nível 12 Ou nível 13 Né Então Bem longe Fomos bem longe Isso Nível 12 Nível 13 Então Como em Dungeon World Os personagens Já começam Muito poderosos Eles já começam No nível Quase nível 10 Assim De OSR De Old Dragon Ou de Dungeons & Dragons Eles já começam Bem Bem Heróicos Mesmo Né Então A gente vai converter Os personagens Para nível 5 De Dungeon World Então eles já vão Sair com vários Movimentos Já com vários avanços Com 5 avanços Né E Aí o Willa Vai fazer um personagem Também já Avançado Com 5 Para ficar todo mundo Então o Willa Provavelmente é um líder Alguma coisa assim Mas a gente vai ver Porque aqui A gente Eu não tenho a menor ideia Que vai acontecer hoje A gente vai construir Tudo junto Yes Então O que mais As regras são A gente Ao invés de vínculos A gente vai usar Regras de relacionamento Tá Relacionamento Que é a mesma coisa Que vínculo Mas você simplesmente Coloca o seu relacionamento Com a pessoa Se ele é positivo Ou negativo E aí coloca o número Que vai indicar O grau de intimidade Né Com a pessoa E Esses relacionamentos A gente Esses números A gente pode usar Tanto pra Você pode usar Pra várias coisas Como por exemplo Você pode usar Pra Pedir um favor Do outro Ou Contrair uma dívida Quer dizer Você pede um favor Contraindo uma dívida Com outra pessoa Ou Você Faz um favor Pro outro E o outro Fica com uma dívida Com você E você aumenta O relacionamento E mais um Então tem uma mecânica De relacionamento Mas quando surgir No jogo A gente vai A gente vai ver Bem legal É A gente usa O jogo Vai Vai se Acontecer Por meio De cenas Né São cenas Eu monto a cena A gente faz a transição E tudo Mas são por cenas Né Limites e temas Posição de risco E nível de efeito Isso a gente vai ver Durante o jogo Mas isso é muito simples Toda vez que vai fazer Um movimento É Toda vez que o jogador Faz um movimento Eu Eu Determino a posição Posição de risco O mestre determina A posição de risco Que pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Controlada Posição de risco Controlada Ou seja Não tem risco nenhum Pode ser Posição de risco Arriscada Ou seja Tem um certo risco Ou desesperada O risco é muito alto Esse é o nível De dificuldade De um movimento Tá Se ele pode ser Controlado Aí às vezes Nem precisa rolar Ele pode ser Arriscada Aí você vai rolar Mas Vai ter uma certa pressão E pode ser desesperada Porque aí você vai rolar Mas a pressão É muito grande Ou seja E o nível de efeito É o efeito Que esse movimento vai dar O nível de efeito Pode ser nulo Ou seja Se você fizer o movimento Por exemplo Eu vou Eu vou fazer um matar E pilhar Contra um dragão E eu tô com uma faquinha De pão O efeito é nulo Aí eu que sou o mestre Eu falo assim Olha esse efeito é nulo Não 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 Precisa rolar Isso Se rolar Não vai acontecer nada Então não precisa O matar filhar Contra um dragão É um efeito É um efeito É um efeito É um efeito Você ainda foi muito Generoso Dizendo que é É um efeito É um efeito Retardado É um efeito Que tinha que Um efeito Arrependido Então tem o nível De efeito nulo Tem o nível De efeito padrão Que é aquilo Que você quer Que aconteça Porque antes de fazer Cada movimento O jogador fala O que ele quer Que aconteça Né Se eu falar assim Nível de efeito padrão Significa que O que você falou Que vai acontecer Vai acontecer Mas Se eu falar assim Nível de efeito Limitado Significa que Você quer que aconteça Alguma coisa Mas a situação Eu como mestre Eu observei a situação Aí eu falo assim Olha O que você quer Que vai fazer Não vai dar Mas dá pra acontecer isso Esse é o nível De efeito limitado E o nível E o nível De efeito Sensacional É quando Você Por algum motivo Dentro da ficção O efeito É muito maior Do que aquilo Que você quer fazer Ou quando Aqui no nosso jogo Você tira 12 Então a gente tem O crítico O crítico é 12 No dado Tirou 12 no dado É um crítico Em compensação Tirou 2 Né? No arrolagem O 2D6 Tirou 2 Aí é uma Uma falha crítica Né? Uma falha crítica Horrível Ou um sucesso crítico Quando tira 12 Quando você tira Um sucesso crítico O efeito Já vai pra sensacional De qualquer jeito Ok? Existe uma outra regra Que a gente usa Que é a regra Do estresse O que é o estresse? Nas fichas Né? Nas fichas Do 2D6 World Que eu vou É... Vocês abrem as fichas Eu vou até compartilhar A tela aqui Pra mostrar pro pessoal Aqui na ficha Do Dungeon World 2D6 World Hack Vou botar aqui Aqui tem essa ficha De estresse Tá vendo? Essa ficha de estresse Aqui? Tá dando pra ver No meu? Isso Então aqui é o seguinte O estresse É exatamente O que fala É o estresse Quando você tá Numa aventura Numa missão Você tá desesperado Tá Tá Tentando negociar Com o líder De uma gangue Com arma apontada Na sua cabeça E tudo Você sofre um estresse Mas você pode Se estressar Você pode estressar E com isso Aumentar o seu foco Aumentar Você fazer um esforço Sobrenatural E o estresse também Tem um pouquinho de sorte Também Se você quiser Dar um gás assim Dá um pouquinho de sorte Então toda vez Durante o jogo Que você quiser Por exemplo Ganhar mais um No seu movimento Você clica aqui No estresse E aí Você ganha mais um Na rolagem de movimento É esse bônus Porque você tá fazendo Um esforço extraordinário E isso Aquilo te estressa Ele te deixa estressado E aí Você pode marcar Numa outra situação O estresse Ganhar mais um E vai Mas aqui É nível de estresse mesmo Você tá ficando tenso Você tá ficando Cansado Psicologicamente Isso aqui é tudo Da psique Psicológico Marca mais um Você fica mais estressado Mas você consegue Um bônus Você pode também Marcar estresse E apagar cinco ferimentos Então por exemplo Você tomou cinco ferimentos Você clica um estresse aqui Você apaga cinco Na ficção Significa que no último segundo Você escapou Ou então A sua força de vontade Sua vontade É tão gigantesca Que você não sente O dano que você tomou Ou o corte que você tem A dor que você tá sentindo Então isso a gente representa Retirando cinco PVs Então cada estresse Tira Pode tirar também Cinco PVs De dano que você recebeu Porém Porém Como tudo Tem um custo Né Quando chega aqui Nesses três últimos Que tão em cinza Aqui Na hora que você marca o primeiro Você ganha uma debilidade Que o mestre decide Dependendo da situação Você pode ficar confuso Pode ficar atordoado Pode ficar doente Pode ficar trêmulo Pode ficar fraco Mas alguma coisa Esse estresse Já tá começando a fazer Um efeito em você Quando clica o segundo Você ganha mais uma debilidade Uma outra debilidade Quando clica o terceiro O último Aqui Esse último aqui Você ganha mais A terceira debilidade Quando chegou Nesse último aqui Você tá totalmente estressado Você entra em colapso O seu personagem Na cena Você fica totalmente inútil E você ganha um trauma Esse primeiro trauma Aqui Você vai ter que ser resgatado Na hora que chegar No final do estresse Você entra Você fica doidão Né A gente viu o que acontece Você pode sair matando todo mundo Você pode ficar paralisado Você pode ficar tremendo Alguma coisa assim E você vai ganhar um trauma Por causa dessa Dessa experiência Quando Depois que você tira o trauma Quando você Quando você ganha o trauma Você apaga todos os estresses Mas esse trauma Fica permanente Pra tirar o trauma Tem que fazer uma quest Tem que A gente tem que fazer Na ficção Alguma coisa Pra você tirar o trauma Talvez uma terapia Talvez sei lá Encontrar com No caso de fantasia Né Fazer uma quest mesmo Pra tirar o trauma E tal Mas você pode Acumular traumas E por exemplo O trauma pode te deixar Obcecado Pode te deixar Com visões Alucinações Pode te deixar Com Bipolar Por exemplo Pode te deixar Com alguma coisa Que tenha a ver Com a ficção Algum trauma Você pode Ficar com Tremedeiras E tal E Toda vez Que você Agir com esse trauma E esse trauma Te atrapalhar No jogo Você ganha XP Né O estresse Se retira Depois da aventura Então Tipo assim Depois que você Na fase de descanso Terminou lá Terminou da geocrawl Todo mundo estressado E tal Volta Para a cidade Por exemplo Você pode Remover o estresse De várias formas Ou Ou com relacionamentos Você chama um amigo seu Começa a encher a cara Abre a sua vida E tudo e tal Relaxa e tal E aí Tira um pontinho de estresse De fato Tem um teste Ou então Com vícios Você pode ir lá Encher a cara Se você tem vício de droga Ou o seu vício é luxúria Por exemplo Você vai lá nos bordéis Lá E aí Tira o estresse Mas é sempre com uma rolagem Porque pode dar uma complicação Essa remoção de estresse Tá Então estresse se remove Com interação social Ou com o uso de vícios Entendeu Então é E Esse é Esse é o que tem de diferente Aqui Do Dungeon World Hack Ah E a outra coisa diferente É a experiência Aí diferente do Dungeon World Onde Para subir de nível Você precisa de 7 Mais nível Para subir de nível Aqui é apenas 5 Marcou 5 pontos de experiência Ganha um nível E aí Ganha um nível Aí você pode aumentar Em mais um Um dos atributos Os atributos São só os modificadores Não são os números Ou você pode É É Pegar o movimento Seu Acima do nível 5 Você pode pegar o movimento De uma outra classe Ok Então basicamente É isso É Como Eu tô Eu postei essa semana Então é legal Que aí Eu já uso aqui o podcast Para Para a galera Começar a conhecer O 2d6 World O Hack Que é um hackzinho Que você pode Adaptar A qualquer jogo PBTA Para colocar umas coisinhas Mais umas coisinhas extras Né Imagina hack de computador Assim É Yes Ah O que mais O tipo e estilo De narrativa Limites Temos Com sentimentos Permitidos No jogo Ok O nosso jogo Aqui É É um jogo De fantasia brutal Ou seja Vão ter cenas De horror Vão ter cenas De violência explícita Cenas muito engraçadas E É E é isso aí Então Tá todo mundo avisado E Mecânica Mecânica não precisa Essas mecânicas aqui A gente provavelmente Não vai usar Porque a gente aqui Se conhece há muito tempo Todo mundo já se sabe Mas essas mecânicas Do 2d6 World Já vou deixar aqui Uma é pedir uma pausa Que Caso alguma coisa No jogo Te deixa desconfortável Se você não esteja gostando De uma cena Tá achando que Alguma coisa te deixou Desconfortável Seja você o mestre O jogador Você simplesmente fala assim Pede uma pausa Uma pausa Porque Pra poder cortar a cena E seguir em frente Ou mudar a história Porque tá deixando Alguma coisa Inconfortável E a outra é Corte de cena Se tem alguma cena Que tá deixando você Muito nervoso Inconfortável Tem algum tema Que você não tá gostando Você simplesmente fala assim Corta a cena Corta a cena aqui A gente corta a cena E dá prosseguimento A história Ok? Ou você tá com muita fome E quer fazer um lanche Então você pede uma pausa também Pede uma pausa Exatamente A gente sempre faz isso Pede uma pausa Então tá nas regras do jogo Tá afim Tá com fome Você pede uma pausa E vai comer Porque O garoto RPG Com fome É ruim demais Então massa Então pra gente começar Vamos ver aqui o contexto Então vocês lembram De como é que a gente De onde que tava Como é que tava acontecendo A gente A última Na última sessão Da jornada de Réanon Vocês estavam no barco E vocês foram abordados Por North Lunds Isso Por um navio North Lunds Beleza Joia E Ok Então já vai começar A perguntação Então é esse navio Esse navio Era um navio Tipo viking De vikings North Lunds Vikings North Lunds Os vikings North Lunds Como a gente tá jogando Em legião Gente Pessoal que joga Dungeon World Então aqui Eu uso O cenário legião Como ponto de partida Então de vez em quando Eu faço umas exposições Só pra dar uma base Mas os jogadores Pegam essa base E constroem em cima Tá O Dungeon World O pessoal constrói junto Tudo Aqui a gente Parte do legião E constrói Pra frente Tá Então só pra Indicar como é que a gente A gente trabalha Então o viking North Lunds Né E é um navio Né Um navio Com uma carranca Né Aqueles navios Vikings Eles tem carrancas E como é que é a carranca Desse navio Né Vai abrindo Vai abrindo aí Abrem aí Os geradores de nome Vou botar aqui O link Aqui pra vocês Entendeu O pessoal aí O pessoal aí Da Poltrona Tá escutando A gente Trabalha Eu Eu crio Um Google Docs E lá Eu escrevo Faço algumas anotações Enquanto eu vou mestrando Pro jogadores Ter Algumas visões Assim Ter bem claro Assim Alguns nomes Alguns pontos focais Da história Né É Então a carranca Como é que é a carranca A gente pode colocar Uma carranca brasileira Aquela tá Ah São Francisco É Legal Já que eles tem A lenda da ilha de Brasil A ilha de Hi Brazil Hi Brazil É Mas a carranca brasileira Tem Elas tem formas Né Mas eu queria Era a forma Dessa Dessa A carranca Como é que ela Como é que ela é Pode ser Pode ser Uma águia Um dragão Exatamente Uma águia Um dragão Peixe Ah Eu estou desportando Eu nunca vi Ó Aqui ó Figurehead Tá Só Se quiser aprender inglês Como é que é Figurehead 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 Ó Ó Eu coloquei uma ali Uma carranca brasileira No navio mesmo Tem esse aqui Normalmente é mulher Né Normalmente o povo gosta De uma mulher Uma sereia Né Tem homem E Ah é Legal É bem legal Então achei um alião Aqui Um cavalo Mas um alião Deixa eu ver Doido Legal Essa carranca Mas o que é isso É um É um macaco É Na carranca de São Francisco Deixa eu ver De onde que é O que é Nossa eu li uma carranca Que é um dragão Com uma tromba de elefante Caramba Ah gostei dessa É Quer ver Vou mandar aí Uma carranca De um dragão Com tromba de elefante É É Ali E as carrancas Andam pra barco Ali ó Nossa é É É ser indiana Uma coisa meio Indiano né É mais oriental É um dragão Um dragão Que a boca dele Vira um tentáculo né Nossa Ah então é um dragão Tentacular Que a ideia é assustar Né Assustar Não é proteger Normalmente agressivo Pra tirar as coisas Podia ser então Sei lá Uma medusa É Uma medusa Ser doida Uma medusa O que que tem na mitologia Viking Eles tem muito Serpentes 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 Que é a Yormungani Lá né Serpentes doida Eles tem muita Serpentes Serpentes Lobos Isso é coisa dele Lobos Urso Urso também né Ah O lance assim Eles Os vikings North Lund Eles são chamados De lobos do mar Tá A carranca Podia ser lobo Mas eu tava pensando Mas eu tava pensando Desse ser um grupo Diferente Assim Eles são lobos do mar Mas eles tem Uma carranca deles Vai Coloca um lobo marinho Lobo marinho Um lobo marinho Eles são bonitinhos né Mas é um lobo marinho Com o cara de alto O lobo marinho Não é uma Amorça Parece uma Amorça É uma Amorça né Tipo uma Amorça Ele tem aquisentes Amorça 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 legal Que é um dentão Pra fora né É Então a Amorça Que arranca de uma Amorça É legal né Tinha um desenho animado Do Bicapau Amorça legal É o Leôncio É o Leôncio Amorça É engraçado Você procura Amorça No Facebook Aparece aquela Ferramenta Ah sim Ah é É um torno né É torno De mesa De bancada Tem um bicho Que eu acho super legal Que é muito fantástico É a tal da Narval Narval é legal demais Ah Narval é legal A garranca de um Narval Aí vai um espeto Na frente assim Narval Que é um Uma mistura de É baleia É um pio Com unicórnio Isso é isso mesmo É um unicórnio E aquele troço lá É um dente Que ele vai crescendo E rompe pela Pela cabeça dela É um metonho Então legal Mas Narval é legal Narval é uma baleia É uma baleia Narval Uma baleia Um chifre Então esse é É o Esse é o Bando do Narval Do Narval Do Narval faminto Né Tá falando tanto de comida Hoje então É Narval faminto Tá Então assim Um Um bando Beleza Então esse É Vocês estão lá Né Na Na Vocês são abordados Por esse Chega esse navio Com uma carranca De Narval Ele aborda O O Barco De vocês Né E Willa O seu personagem Tá junto com os Com os Norklunds lá Entendeu Ele pode ser de Qualquer coisa Qualquer nacionalidade De legião E tal É só você me falar Uma nacionalidade Do mundo antigo Que eu Que eu faço A gente vai 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 adaptando a ficha A partir de agora Como é que é É Não Eu Eu tava pensando Em Primeiro É É É Podemos Podemos Vamos fazer as fichas Então Vamos fazer as fichas Não Então Então O Willa já sabe O contexto Né Você tá dentro Desse navio de vida Então Aí você tem que ver Se você é É É É É Porque É Esse navio Viking Esse navio Nortlund Ele Da tripulação dele Que eu posso Falar pra vocês Assim Que eu tinha pensado Eles tem Uma Uma feiticeira Tá Eles tem lá Com eles Uma feiticeira Meia tão boa Assim Cartomante Nomadi Aí o nome dela A gente vai inventar Aqui agora É Tem que ser Nomes romanes Nomes de cigano Mesmo Né Que elas são Ciganos Os nomadis Os nomadis É o povo felino De Cadu Tá Então eles são Gatos humanoides Assim Lembra Final Fantasy Aquele povo Meio gato Meio humano Só que eles são mais Eles tem as feições Até mais felinas Ainda Tipo Tipo no Skyrim Tipo no Skyrim Tipo no Skyrim Tipo no Skyrim Eles tem pelos E tal Mas É No Skyrim eles são Bem felinos Né Ela tem rabo Eles tem rabo Os nomadis Tem rabo Né E são ágeis E tudo E é um povo Muito mágico E eles tem Uma escola de feitiçaria Que é a Cartomancia Cartomancia Nomadia Eu sei o nome Eu sei o nome Eu sei o nome dessa Cera Ah Qual que é o nome Samara 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 Legal Super E aí Eu vou dar o sobrenome Que é Papusa Porque isso aí Tem a ver lá com o Maca da Caveira E tal É bom É bom que é mais uma irmã Do Lenute Que é o personagem do Maca Que é o meu avatar No Maca Mas aí a Samara Se ele é gato Então é bom que ele deve ter uma ninhada de irmão É Não, exatamente É facinho se arrumar um monte de irmão pra ele É facinho É, exatamente Boa demais Então a Samara Papusa Essa é a única que eu sei Mas Pode ter, por exemplo Algum mercador Pode ter algum pesquisador Pode ter algum aventureiro É Pode ter algum mercenário Né Legião é o mundo dos mercenários Então tem mercenário pra todo lado E Esse navio Né O Narval Faminto É um navio De É É É um navio de corsários Tá Corsários são piratas oficiais São corsários É Da Norquilúndia Norquilúndia E a Norquilúndia São uma série de 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 povos De Jaws Que É São unificados Mais ou menos Unificados São meio anarquistas Mas são mais ou menos unificados É Pelo É Deixa eu pegar aqui A Norquilúndia É Pelo rei Gilvar Bjorklund Que é o lobo sábio Na capital Svalbard É Então tem as cidades Dos Norquilúndes Tem o rei Gilvar Mas É O reino dele É mais Quase uma federação De 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 Jaus Então Cada área é controlada por um Jaus Mas eles prestam É Obediência ao rei Gilvar Mas é meio Solto assim Então Esse Esse pessoal Eles seguem um Jaus Que eu ainda não sei Tá É Eu posso até Botar aqui uma lista de nomes Pra vocês escolherem Aqui de De Norquilúndia Ó Nomes É É Norquilúndia Aqui ó De nomes de Norquilúndia Né Então eles seguem um Jaus Que eu não sei Mas eles são corsários Ou seja São Piratas Oficializados Ou seja É Eles só não podem atacar Cidades Norquilúndia Mas o resto Tá liberado Entendeu Principalmente O Barianos Que é A principal É Inimigo Dos Dos Norquilúndia Os Norquilúndia Ficam nessa região aqui Ok E aqui Fica o Bária Mas vocês Estão aqui Vocês estão aqui No Mar Dos Calamares Vocês estão nessa região Aqui em cima Aqui ó Nessa região Aqui em cima E aqui A Ubaria E aqui É a Norquilúndia A Norquilúndia Vai até aqui assim É um território Bem grande Aqui é o Mar De Ferro De Ferro Que é um dos mares Interiores Mas vocês Estão aqui Vocês estão aqui Eles estão Eles devem estar Pilhando essa costa Aqui toda Né Eles estavam Em pilhagem Nessa costa Quando encontram O barco De vocês Né Então o que tem A única coisa A única coisa Que tem lá E que Que tem que ter É a Feiticeira Catomante O resto da tripulação A gente vai criar junto Esses Coadjuvantes Ah ok Sistema 2D6 World Pra quem não conhece Personagem de jogador A gente chama de protagonista E todos os personagens do mestre A gente chama de coadjuvante Todos Monstro Qualquer coisa Coadjuvante E personagem de jogador É protagonista Então A gente vai criar Os demais protagonistas Desse barquinho legal E dá até um nome Pra esse barquinho Legal Que vai ser A primeira cena Vai ser no barquinho legal Né Então Barco Nome do barco Nome do barco Só pra ir Só pra ir pensando Capitão Capitão Né Isso aí é Ó Vocês viram O Fantasy Name Generators Né É medonho Esse aquele site É Inclusive ó www.fantasynamegenerators.com O site tem gerador De tudo Que você imagina É antigo esse gerador É Tá com cara aqui Essa imagem Ah é Ele é velho Acho que é Eu lembro Faz muitos anos Que eu já tinha visto Esse troço Mas eu adoro Porque como ele é muito velho Ele tem tudo Assim Ele cresceu a peça Nossa Tem nome de papua Tem nome de papua Papua Suméria Sudanês Nossa senhora Como isso aí é um barco pirata Então ele tem que ter um nome assim Selvagem Ele tem que ter um nome que tem a ver com a utilidade dele Assim Tem que ser um nome assim bem agressivo Isso E ele tem uma capitã A capitã Eu tenho que botar a mulher E tu com o teu lado A capitã A capitã Bem medonha Mary Maria Mary 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 Tem que ser Como é que é Maria O adjetivo nela Mary Aí pode usar a técnica do A técnica do George Martin Por exemplo Mary é o nome do nosso mundo Aí você começa a botar Umas coisas Outras letras Então Por exemplo Merir Ou Merinin Entendeu? Ou então É Meri Mare É Coloca uma coisa diferente Maira Maira Não Maira Maira Mas tinha que ser um nome assim Com um sonzinho mais nórdico Assim Pois é Eu queria Maria Mas esse é o nome da capitã Ah já tem o nome Capitã Greta Greta A desaponta do E.F.O. A desaponta do E.F.O. É A Greta Greta punk Doi demais Pra não sofrer processo A gente pode mudar um pouquinho assim Greta 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 Um H no final Sei lá Greta Greta É Como é que é Como é que é Como é que é esses nomes de lá É Nordic Names Né Deixa eu ver É Nordic Names Greta 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 O meu final aqui dos nomes É Coloca um J no final Que é Greta 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 Não Greta Ah Eu Não Pronto Greta Greta Um H no final É Greta 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 Ou então pode ser Greta com o E com aquelas duas tremas Grande Agora sei É um título Tipo assim A destemida Sei lá Greta Destemida Ou a A impiedosa A impiedosa A impiedosa Sanguinária Loba do mar A loba do mar A loba do mar A Greta Ou então pode ser assim Greta É Mata homem Greta Corta 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 A castradora A castradora Mas nossa Mas é muito clichê Toda vez que tem uma mulher Ela é a castradora Greta Greta Não Ela pode ser Mostra assim Greta chama A flor do mar Greta 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 Narval Greta Narval Greta Narval Ah Por isso que o Narval é o negócio dela Greta Narval Entendeu Ah Capitã Greta Narval Beleza E ela tem o Narval Ah exatamente É Tipo One Piece A gente tem que Pegar e One Piece Lembrar do One Piece Exatamente Ela tem um Capacete assim Que é um O Negócio Tem One Piece Capacete tem a forma De um Narval Capacete de Narval Isso Esses termos Capacete de Narval Esses termos Descritivos A gente chama de Minúcia Isso é do Arquivos Marais Normais Uma barata Chama Minúcia Então Greta Capacete De Narval De Ferro Joia E ela é enorme Pode ser um crânio Pode ser um osso Um crânio de uma Narval Um crânio Um crânio de Narval É um crânio De Crânio de Narval Não E o O Chifre Pode ser coberto De ferro Que ela usa Usa para matar A galera Vamos dar cabeçada Vamos dar cabeçada Vamos dar cabeçada Ela vai dar cabeçada Muito forte Muito forte Isso E uma peculiaridade Uma motivação Para ela Qual que 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 ela Que que ela mais quer na vida Hum Hãn Ficar rica É uma coisa simples Ficar rica Eu acho que ela quer Ficar rica Ela quer ser a maior Quer ser a maior Da forçária É É É É É É É É É Pronto Já está pronta É É É É É É É É Beleza O barco dela Chama Baleia voadora Baleia voadora Val voador Narval voador Narval voador É Eu pensei em Narval voador Mas achei que ficou Muito repetitivo Narval 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 É Tudo Narval Tudo Narval Mas é Tranquilo Por mim Se ela Quer Ser Conhecida Então Vamos botar Narval Ou então Usa alguma Analogia Para o chifre Tipo assim A lança Do mar Algo assim Ah Boa O chifre Do mar O nome do Narvinho É Lança A lança Do mar Porque o chifre É Lança Lança Do mar Lança Do mar Não A lança O que a lança Faz? Empala Então é O barco Chama O empalador Do mar O empalador Nossa Inclusive Na frente Do barco A cabeça De narval É enorme Ela é Ela é enorme E aí Quando alguém Faz motim Ela Ela Empala O cara Lá E ele fica Apodrecendo Lá Correto Tem várias Cabeiras Já tem Tem umas Três cabeirinhas Assim Ó Vocês tem uma ideia O tamanho Que é Uma cabeça De narval Mandei Nossa senhora É grandão É demais Nossa mãe Nossa mãe Esse é um desse Ela tem um desse Na frente Esse daí Ainda é Bizarro Porque são dois Normalmente Esses dois aí Eles se enrolam E viram só Ó Nossa mãe E aí Ela tem A tripulação dela Tem A feiticeira Catomante E a Samara Papusa Vocês ainda Não sabem O que Uma feiticeira Tá fazendo Dentro desse barco Mas a gente Vai fazer A cena Deles chegando E tudo A gente Só tá criando O cenário Mesmo Então A Capitã Greta Narval E Só mais um Coatimante Que eu preciso Que é o primeiro Imediato Não sei se pode ser O personagem Do Willa Mas Eu não sei Se vai Prender ele Demais Na tripulação Caso vocês Eu tava pensando Em fazer o druida O druida Ótico Então Só que daí Como eu sou um druida Das terras geladas Eu tô lá pra aprender Sobre a vida marinha E tô lá vomitando Na perada Joga Exatamente Inclusive Inclusive No Legião Lá nos Norquilundes Inclusive Nos Norquilundes Você tem Você tem Porque a Norquilundia Ela é diferente De todas as outras De todas as outras nações De Rianon Do continente de Rianon Porque é uma nação pagã É uma nação Que segue O paganismo Primordial Das terras geladas E o paganismo Primordial Tem vários deuses Então você tem Os druidas Prateados Os druidas Prateados São os druidas Então olha lá Os druidas Prateados Sobre a liderança Do druida Supremo Amergin Barba Branca Seria o seu O seu papa O papa lá do sexto Mantei o controle Da religiosidade pagã De seu povo Com mão de ferro Dentre o paganismo Nórdico Dos druidas Prateados Os primordiais Os deuses primordiais É Que são os deuses pagãos Né Em Rianon Você tem A deusa das três faces Que vive lá Nos jardins Nos jardins Das delícias Ela é a deusa Dos dragões Ela é a Da força Da vida Da vida Selvagem Destruidora Consumidora Ela não é do bem Ela é a força da vida E que se dane O que que a vida faz Entendeu E você tem O Urzot Que é o pai destruição Que é o senhor Dos abismos Do sem fim Que é ligado A morte É ligado A Aos deuses antigos É tudo amiguinho dele Ele é amiguinho do Cutchulo Amiguinho da galera lá Tudo vem lá Dos abismos do sem fim Tem o Urzot E tem um outro plano Tem o plano espiritual Dos seis infernos Que são os demônios A energia demoníaca Vermelha A energia da deusa É esmeralda A energia Do De Urzot É púrpura Que é humana A magia abissal É púrpura E tem O plano primordial O chama primórdio Ele fica Espiritualmente Assim Ele fica no centro A entrada dele É pro centro Da terra de Kadu Mas é um plano espiritual Lá nesse plano Tem vários panteões Dos deuses primordiais Que sobraram Porque A deusa E a deusa Das três faces E o Urzot No princípio Dos tempos Eles chegaram Nesse mundo Eles destruíram Os mais poderosos Deuses primordiais Do mundo E eles tomaram conta Dos Dos planos espirituais Eles roubaram Os planos espirituais Desses deuses primordiais Mas alguns Sobreviveram Dessa guerra E eles Se esconderam No primórdio E os mais poderosos São os Deuses primordiais Dos druidas Frateados Então São São vários deuses Você pode até Criar o seu deus Inclusive Os deuses Que Mais cultuados É o Malfroen Que é o senhor Do vento Frio do norte E Broncó Que é o senhor Dos vargs brancos Os vargs brancos É uma coisa Que os orquiludes Tem Que eles domesticam Que são lobos Brancos De 2 a 3 metros De altura Eles cavalgam Esses lobos São Umas coisas Medonhas E tem o deus Desses lobos Que é o Broncó Que é tipo Um deus da guerra Que é o senhor Dos vargs brancos Os deuses primordiais Eles são Eles tem Aspecto elemental Então Para você criar Um deus primordial Você escolhe um elemento Se você quiser E aí você cria O deus Com base Em um desses elementos Né Então você pode Você pode ser um desses druidas prateados Como eu estou enjoado Pode ser um Eu ligar da terra Ah massa Então como é que ele chama Então eu quero saber Willa É druida prateado Você é um druida prateado Então Isso Eles chamam de druidas prateados O nome druida prateado Vem De tatuagens Que você Que você faz Em relação Em cima Essas tatuagens Elas são feitas com metal E elas brilham Assim É como se fosse prata Presa no corpo Assim Como se fosse glitter Você está se envenenando Pessoas de glitter Pessoas de glitter Né E os druidas têm uma magia Eles fazem Eles têm Eles dominam uma magia Chamada funomancia Que você pode Você vai poder pirar em cima Mas Basicamente é o seguinte Você trabalha Os druidas Eles trabalham com Sacrifício Para invocar espíritos Da natureza Tem que sacrificar Alguma coisa Ou até mesmo Cortar um pouco Do seu sangue Doar um pouco Do seu sangue E você convoca O espírito da natureza Né Você vai ter a habilidade De falar com os animais Érica A sua E aí E você Espírito da natureza Falar com os animais E a runomancia A runomancia É a seguinte Você Usa runas Você tatua runas E essas runas Podem ter uma magia Diz nelas Entendeu? Então você pode tatuar Uma runa de fogo Na sua mão E aí Soltar fogo pela mão Por exemplo E os druidas frateados Também eles criam furiosos A Elza Não é uma furiosa ainda Mas talvez Ela se interessa Em se tornar uma furiosa Uma furiosa Furiosa É uma classe É um tipo de 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 Norklund Especial Um guerreiro Norklund Especial Que é tipo Berserk Mas Ele é místico É um guerreiro místico Ele Com a ajuda De um druida Prateado Ele pega a alma De um inimigo Que ele matou Num duelo O druida Prende essa alma E faz uma runa E coloca uma runa De alma No guerreiro E aí É beton É tipo um exército De um homem só É uma runa característica Que quem não for druida Consegue reconhecer Em Riannon Todo mundo conhece Os furiosos Por causa da grande guerra Porque eles iam na frente E atingir de outras formas De acordo com a conjuração De magia E pode invocar Mais de uma Um fantasma Desse ao mesmo tempo Se ele tiver Duas runas Pode O custo disso Tudo tem um custo O custo disso Isso aqui Os fantasmas Ficam falando Na cabeça Do curioso É a sanidade mesmo É a sanidade Mas pode invocar O quanto Se ele tiver Três Ou quatro Cinco Normalmente Uma vez por dia Ele invoca Porque Cada vez que invoca Se você invocar Uma vez Você pode voltar Ao normal Tranquilo Se você invocar Duas vezes no mesmo dia Provavelmente Você não vai conseguir Voltar ao normal Aí seus amigos Vão ter que desmaiar Pra evitar Que ele mate você E o furioso É tão medonho Que se ele morrer No meio da fúria Ele continua batendo Ele continua Porque os fantasmas Continuam Caramba É medonho E você pode assim Se você pegar E der Por algum motivo Um milagre E você matar Um furioso Que está em fúria Você consegue Selar ele E todos os fantasmas Dele pra você Ah pode Tendo um druida Competente Né Pode Porque o ritual É muito difícil Se liga aí Willa Quando o druida Quando o druida Falha no ritual Os fantasmas Dilaceram o druida Inteiro Comem ele inteiro Levam ele Pro sem fim Onde ele vai passar Uma eternidade De tortura Mas é light É porque aí Você já pensei Num negócio assim Imagina um negócio De um negócio Não mas tipo Uma pessoa Uma raça Uma criatura Que caça furiosos Pra pegar as almas Pra ele Pra ele ter mais Curiosos Ah isso tem Isso tem Porque lá no norte No norte É tudo medonho Então enquanto o lobo No sul É pititinho No norte Ele tem dois metros Três metros de altura E no norte Tem os orques brancos Que tem três metros De altura São praticamente gigantes São canibais A coisa que eles mais gostam É comer Norquilund Delícia E eles tem Um xamã medonho Que consegue roubar A runa de alma Pros guerreiros deles No norte Imagina Você mata um cara E sei lá Você pode pegar Mais três Almas de brilho Mas tem Uma etnia As etnias do norte As etnias Assim Mais comuns Porque as menos comuns A gente vai inventar No nosso jogo Mas as mais comuns Que estão no livro No norte Você tem Os orques brancos Que são famosos São medonhos Né E você tem Os voldas Os voldas São os meios gigantes Os voldas Eles eram uma raça Muito boa Muito inteligente Muito forte Mas eles foram degenerando E hoje é uma raça Mais barbária Por uma série De motivos Que a história É gigantesca E não precisa Mas eles hoje São mais bárbaros E tem duas etnias No norte A etnia Dos voldas Do gelo Que é bem mais Ao norte Que eles tem cabelo Laranja E pele azulada Pele azul Né São os noites Do gelo Eles são um pouco Maiores Eles tem em torno De três metros Dois metros e meio De dois metros e meio A três metros E os meios gigantesca Os voldas da montanha Que tem no máximo Dois metros e trinta Dois metros e cinquenta Mas eles são bem parrudos Essas etnias Elas brigam entre si Porém Os norquilundes Têm o costume De escravizar Os voldas Tanto da montanha Quanto Os voldas do gelo Então Tem algumas comunidades O rei Gilvar Está querendo acabar Com a escravidão Dos voldas Mas ainda tem Muitas Pequenas vilas E jaus Que mantém A escravidão De volda Então pode ser Que Eu estava pensando Pode ser que o Willa Pode ser um servo Os voldas também Tem os escravos E tem aqueles Que são alforreados E são transformados Em servos Em É Ah, esqueci o termo Eu botei no Marco da Caveira Mas varela Ele tem um termo lá Entendeu Que são servos Eles são servos Eles Escolhem Servir Alguém Né Por exemplo Mas eles ganharam A liberdade De alguma forma Seja salvando O O mestre Ou então Vencendo Porque tem várias arenas É A Arenas Gladiadores Em legião É o esporte nacional De qualquer lugar Sempre tem uma areninha De gladiador Então lá no norte Também tem Então às vezes O volda pode ganhar A liberdade Ou então É muito inteligente Né No Marco da Caveira Tem o volda Do gelo Que é historiador Ele ganhou a liberdade Porque ele era muito inteligente Ele Memorizava coisas Assim e tal Fala mais de 14 línguas E tudo Entendeu Mas os voldas São meio barbáreos Então você imagina Os voldas Como se fosse Tipo o Conan Da Ciméria Assim Mais ignorante Né Mas Sempre pensando Em legião Sempre a gente tenta Sempre ir contra o clichê Então eu acho muito legal Ter um cara monstro Que é mó intelectual Assim Entendeu E um cara que é Mó franzino Com um cara intelectual E ele é mó Cão chupando manga Um cara que mata Todo mundo Mó medonho E é tipo Um halfling Assim É um halfling assassino Medonho E vocadão Eu sempre vou Preferir as halfas pequenas Daí tem um monte de gente Gigante em volta Mas aí Aí a dica A dica do tio Nitro Tenta sempre fazer Um personagem Oposto Do que você normalmente faz Que aí você vai ter Mais diversão Porque você não está acostumado Se quiser fazer um Volda É uma boa Se quiser fazer um Volda Do gelo Que é super exótico Eles tem cabelo Os cabelos deles São meio anelados Eles são anelados Quer dizer Tem vários tipos De cabelo Mais normalmente Eles são anelados E são cenoura É vermelho Cenouras Entendeu E a pele é azul Faz um Volda Faz um Volda Que é um xamã Ou um druida E faz ele assim Bem pacifista Bem de boa Ele usa dreadlocks Usa dreadlocks Agora Um Volda Um Volda Um Volda Pode ser da montanha Da montanha Eles tem a pele Dele é bem escura Marro Quase Bem escura Quase cor de terra Mesmo Bem escurona E eles são mais Brutamontes Tem a fronte Aqui É bem mais pra frente Parece tipo Neandertal Um Volda Druida Um Volda Druida Deve ter uma história Fantástica Porque os druidas São super Tipo Bairristos Não Como é que fala É Eles são Corporativistas Eles são Tradicionalistas São conservadores Eles querem Preservar a tradição Então esse Volda Pra conseguir ter sido Aceito Iniciado Na grande Torre Dos druidas Lá na Capital de Svalbard A história dele Ele impressionou Pra caramba Ou ele tem uma conexão Com a natureza Com o gelo Com o mar Com o deus Com alguma coisa assim Que é uma coisa Impressionante E também tem que explicar Por que ele não usa Esses poderes Pra libertar o povo dele Que ele vai ver Muitos dos Voldas Escravizados lá E tal Então é legal Já nasce sim Com dramas Pessoais Bem interessante Então massa Capitã Greta Naval O primeiro imediato Então Ele é o druidas Que tá lá Junto com a Feiticeira Cartomante Então você é até amiguinho Da Feiticeira Cartomante Fica lá Tomando um chá Um chazinho com ela E o primeiro imediato Eu pensei que você ficava Queimando os Tenso Ficava queimando os Incêndios É E o primeiro imediato É O massa O massa do Willa Que o Willa A gente vai ter os Desenhos Porque eu sou Preguiçoso Pra fazer os Desenhos Fazer os Desenhos Não faço nada Mas é bom que o Willa A gente vai ter os Desenhos Mas aí Primeiro imediato Quem é o primeiro imediato Do navio É o Vladimir Vladimir É Que em romano Significa líder Regente Vladimir Eu já imaginei ele Como Vladimir Britsch Não tirem essa Imaginamento E o Vladimir O Vladimir O Vladimir E o Vladimir Pertence A família Bjorklund Da Elza Aí tá Então ele É o que é primo Ah ele é Pode ser primo Boa Primo PBTA é o seguinte A primeira ideia Que você tiver É a melhor Primo Não é primo Entendeu Ele é primo Tem uns 40 anos Já tá na minha idade 40 anos Será que ele Cobiça o trono Porque a Elza A Elza agora Vai entrar No Game of Thrones Lá né Ela é herdeira Vai começar Um monte de conspiração A Elza Ela tá nem aí Mas vai começar Um monte de conspiração Ao redor dela Então será que ele Cobiça o trono A motivação dele Cobiça 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 o trono Então talvez Ele vendo a Elza É uma chance De ele É um estresse Ah e ele Ele foi Ele foi Ele foi exilado Porque ele virou Corsário Corsário é muito baixo Pra alguém que tem Sangue real Ele fez alguma Porcaria no passado Então fez Ele sempre foi muito Ganancioso Então aí Uma hora Essa ganância aí Tiveram que cobrar Ah Então foi ganancioso Então caiu Tudo isso que eu tô colocando aqui Caiu por ganância Isso aí a gente chama de minúcias Por ganância Como aqui é tudo improvisado Aí as minúcias Cada minúcia Pode virar uma semente De narrativa Então por exemplo Se vocês decidirem Ajudar o Vladimir A voltar A cor de real A gente pode ver Qual dessas minúcias A gente pode trabalhar Ah vamos ver Ah fez merda no passado Aí vocês vão tentar resolver Ou fazer merda no passado O que que é isso O que que ele fez no passado É legal Isso aí é do Arquivos Paranormais Bem legal Pessoal comprem Quem tá escutando O Jorge Valbaços 30 reais Cara Baratinho demais 35 A VEC Editora Muito bom Merece ser mestrado Jogado Nós vamos jogar O problema é que É muita coisa pra jogar Mas nós vamos jogar Um two shot Two shot É o one shot De duas sessões Então massa Então joia Vamos Já tem o suficiente De criar os personagens Né Já Então massa É Então vamos criar primeiro Vamos criar primeiro Do Willa Que é do zero Mais fácil Né O Willa Willa É Beleza Então você vai fazer Um druida Né Aí é o seguinte Pra ficar fácil Você pode dar o copy paste Os movimentos básicos Os movimentos básicos É Ah eu devia ter passado Um PDF pra vocês Mas lá no Dungeon World Eu tenho um aberto aqui Tem aí né Então os movimentos básicos Não precisam colocar Esses movimentos básicos É de todo mundo Tá É Todo mundo usa Deixa eu abrir Deixa eu passar pra vocês O link Do Roll20 A gente vai ter um link Do nosso grupo Né E aí Aí agora Você escolhe druida Tá Então Aqui na ficha Bota lá A coisa mais difícil Mais complicada Da ficha É O nome Ai meu Deus O nome Eu adoro criar nome Cara Eu também adoro Eu adoro fazer O que mais demora É Ah não É o melhor Né É o melhor Nossa Mas A gente A gente Tem na nossa outra campanha O A legião voraz Que é no deserto dos cranes Né A gente fez uma sessão Pra criar a personagem Nossa Mas a gente Virou Nossa Ficou gigantesca a sessão Acho que eu exagerei um pouco Né Não foi Érica Nossa Foi Não se pode reprimir a criatividade É Foi desde o nascimento É Foi desde o nascimento Quem que foi a babá Foi Ah Muito Nossa Bem 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 detalhado Bem detalhado Oi Como que essa personagem Me diz Como que é a aparência dele Qual que é a altura Como que é o mundo A classe é bruto Isso Aham Qual que é o nome da raça Que é o nome da laranja Volda É Volda? Volda, Newton Volda Volda Exatamente Volda é um Volda Vai ser o Volda do Gelo Ou Volda do Gelo É mais exótico Você vai atrair bastante atenção Ou Volda da Montanha Volda da Montanha Volda do Gelo É o Volda do Gelo Volda do Gelo é o seguinte A vantagem é que eles são Eles são mais fortes que os Volda da Montanha A desvantagem é que Se vocês for para um lugar muito quente Ele cansa Ele vai ter Ele cansa rápido Mas é tudo na ficção Você vai ter que dar uma bebida de água Porque está muito quente Em compensação Você é imune ao frio O Volda do Gelo é imune ao frio Ele deita no gelo Entendeu? Ele cobre com o gelo Pode cair no mar No meio do gelo Mas é maravilhoso deitar no gelo É, inclusive Inclusive vai rolar um clima Vai rolar um clima assim Não um clima romântico Um clima de camaradagem E identificação Porque a gente tem a Verusca Que a Verusca é uma Genasa do Gelo Então é Vocês são parentes distantes Vocês têm uma coisa em comum Vocês amam o gelo Se você for do gelo Se você for do gelo Pode ser da montanha também O que tem a pele escura É o da montanha É Então você bombina Você vomitando no barco lá Que você não gosta de tomar Sim, sim Então eu vou pegar um da montanha Vou colocar aqui Eu coloco na parte de aparência Isso Bota na parte de aparência O da montanha O da montanha Você ganha as seguintes coisas Você vai ter Sua força É extra Você tem uma força maior Mas você Você Mas não vai ganhar É Se bem que É Mas não tem a ver Porque é o seguinte O pessoal confunde isso A força Aí É a sua performance Em feitos de força Entendeu? Então entre É porque é diferente Do normal Do atributo força De outros RPGs Mais simulacionistas Aqui é narrativo É diferente Narrativista O que vale é a ficção Então Se a força 2 Não equivale a força 2 Por exemplo Se a Elza Ter força 2 Não é equivalente Sua força 2 Sua força 2 É em comparação Com outros Voldas Então você vai ter Lá nos seus movimentos Básicos Você pode colocar lá É força de gigante Entendeu? Então toda A força de gigante É o seguinte Você pode Para Ter um parâmetro Você pode Levantar Até Você pode Carregar um carro Nas costas Um carro tem quantas toneladas? Né? 10 toneladas 5 toneladas? 2? Não, em média De 2 a 3 toneladas De 2 a 3 Então 2, tá ótimo Então você pode Levantar 2 toneladas Entendeu? Então E quando você Usa os seus punhos Para bater Sem usar arma Quando você usa os seus punhos Você dá É É Sozinho Seria 3 de dano Ah não Não Aqui é diferente Aqui é diferente Aqui é o seu dano Você vai dar Mais 2 Então Toda vez que você fizer Causar dano Você causa Mais 2 extra Então essa É as habilidades Que você ganha Como gigante volta Então você dá Mais 2 extra Porque no Dungeon World É o seguinte Você é druida Você tem Um dano Qual que é o seu dano No druida? Vamos ver aqui Eu acho que é Vamos ver aqui É O seu dano básico É D6 Então o seu dano é 3 Você coloca 3 lá no dano A gente trabalhando Com dano fixo Pela metade Entendeu? Porém Lá no seu movimento básico Você escreve lá Força de gigante Mais 2 No dano Então o seu dano efetivo Você pode já botar de cara lá O seu dano efetivo é 3 mais 2 5 Tá? O seu dano efetivo é 5 E E você pode Só que em termos de ficção Você pode levantar até 2 toneladas 2 Ou seja Como você tem força de gigante Toda vez que você tiver que usar Sua força Eu vou pensar Ah é força de gigante Ele é alto Ele é um gigante É Ele tem 2 metros Quase 2 metros Quase 3 metros 2 metros E 30 2 metros E 50 2 metros E 60 E aí você bota a aparência Como são os olhos Olhos Né? Se os olhos Aí no Dungeon World tem umas dicas aqui Peguei ó É Aí tem os olhos sábios Selvagens Assombrosos Capuz de pele Cabelo bagunçado Trançado Mas você pode criar do jeito que você quiser Né? Colocar olhos sábios Isso E os cabelos estão trançados Beleza E aí E aí é o seguinte É O PV O PV máximo Constituição Seriam uns 12 Bota aí 18 De PV máximo Tá? Beleza Isso 18 Porque Porque Aqui é uma adaptação Né? Mas É Deixa eu ver como é que a gente faz isso Aí tem que ver o tanto de Constituição você vai colocar Entendeu? Aí é o seguinte Você vai distribuir As seguintes Os seguintes É Os seguintes modificadores Nos seus atributos Então você vai distribuir Mais dois É Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma de Kiko E agora? Oi? Vou dar uma de Kiko aqui agora Ah Com licença Ah Yes Yes Eu tô tentando achar aqui Criação de personagens Tá aqui Beleza 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 Já achei Já achei Ó Você vai distribuir Você vai distribuir Pra uma raça Tá Ó Você vai distribuir menos um, menos um, zero, um, perdão, deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui, vai no, vai, pá, 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 pronto, vambora. Você vai distribuir, vai distribuir menos um, menos um, zero, zero, mais um, mais dois. Eu escolho ou vai ser nessa ordem? Não, não, você escolhe e aí de acordo com os movimentos, tá? Tá, menos um, menos um, zero, zero, mais um, não, 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 menos um, zero, zero, mais um, mais um, mais dois. Dá seis números? Dois, três, quatro, cinco, seis, seis números. Seis números, então é isso mesmo, menos um, zero, zero, mais um, mais um, mais dois. Isso, perfeito. Isso, perfeito. Ok? Não, ok. Beleza. E aí você distribui, mas espera antes pra você ver quais movimentos você vai pegar, depois você muda esses modificadores. Ok. Ok? E quanto você botou no, na destreza, na constituição? Quanto você tá pensando em botar desses? Quanto maior, melhor. É. Você vai botar mais um, por exemplo? É que o droida, ele vai, a magia aqui funciona como? Com a percepção? Não, é, a magia funciona, a magia funciona com a percepção, no seu caso. Então, vou botar mais um na constituição, vou deixar mais. Ok, você vai botar o mais dois na percepção? É, mais dois na percepção. Mais dois na percepção, mais um na constituição, e o outro mais um vai pra onde? Ah, pode ser. Põe na força, põe na força. É, porque quando você luta, você luta, se for pra lutar, você luta na ignorância, né? Aham. Na ignorância. Então, massa. Então, ficou mais um na constituição. É, mais um na constituição, vai dar 15, exatamente. Então, 15, vamos ver aqui o droida, o droida, o PV vai ser 15 mais 6. 15 mais 6, 21, 21, 21 PVs. Ok? Então, você já tem isso, seu movimento de raça, vai ser força de gigante, você bota lá, volta, força de gigante. E aí, a primeira coisa, o primeiro movimento é nascido do solo. Você aprendeu a magia de um lugar que os espíritos são poderosos e antigos, né? Então, é uma, algo que, um local que você tá ligado, e aí você ganha um atributo físico que o identifica como nascido do solo. Aham. Ok? Então, no seu caso, é o norte gelado, né? Então, bota lá, nascido do solo, norte gelado. E aí, você me fala qual que é o atributo físico. Vai escrever na sua ficha qual o atributo físico que o identifica como nascido do solo. Então, pode ser, por exemplo, animal com antenas, manchas de um leopardo, cabelo se parece com folhas, olhos de cristal brilhante. Então, tem alguma marca no seu corpo? O olhos de cristal vai combinar com a tatuagem dele, pra teatro. Olhos de cristal? É. Então, jóia. Então, você tem olhos de cristal. Jóia. E eles brilham, né? Eles brilham. Que cor? Cristal, que cor? Cristal branco? Pode ser branco. Azul? Branco? É, um branco meio azulado. Ok. É... Vai ser pra cada... Cada um vai ter uma quantidade... Uns atributos diferentes? Isso. Não, é... Vocês vão distribuir isso. Depois a gente vai fazer a evolução dos cinco níveis, tá? Ah, tá. Mas, assim, os iniciais, você quer passar pra gente aí preenchendo? Isso, já vai preenchendo. Então, olha, atributos iniciais. Menos um, zero, zero, mais um, mais um, mais dois. Deixa eu ver se deu. Menos um, zero, zero, mais um, mais um, mais dois. Yeeey! Yes. Menos um, zero, mais um, mais um, mais dois. Perfeito. Perfeito. E aí, Erika, vai colocando também. Tá. A magia faz com percepção, é isso? A magia intuitiva, a magia que não precisa estudar, aquela magia que vem de dentro, faz com percepção. Porque você tem que sentir as energias mágicas, você captura do, 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 né? Você percebe o sobrenatural, você percebe, você sente aquilo e acumula em você e solta, né? Ou então, você percebe onde tá as coisas e vai. Agora, a magia aqui é totalmente liberada. Tem, por exemplo, um invoker, um invocador, ele vai fazer magia com carisma. Porque ele chama o espírito, ele tem que falar pro espírito, conversar com o espírito, negociar e tal. Então, é totalmente flexível, tá? Existe um movimento básico do 2 e 6 words, chama pensar fora da caixa, que é pra evitar aquele problema que a gente teve no monstro da semana. Você pode, você quer fazer uma coisa com um atributo que é diferente do normal, você justifica na ficção e aí você usa esse movimento pra usar o atributo diferente do normal. Mas aí tem que justificar na ficção. Por exemplo, como é que você vai combater corpo a corpo com inteligência? Aí você tem que me explicar o que você tá usando de inteligência. Ah, eu tô usando umas bombinhas aqui que eu vou jogar, não sei o que e tal. Massa! Então, rola, você tá usando o movimento pensar fora da caixa. Que só tem no 2 e 6 words. E que veio, e que veio do, é, é, a, agência paranormal. Hilton, ah, os movimentos, eu tenho que saber os movimentos pro, como é que, como é que eu vou saber aqui? É, eu vou, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Pra poder distribuir os pontos, os modificadores? Tá, eu vou, tá, eu vou colocar aqui. É, vamos, nós vamos chegar lá. É, é, então, beleza? Uhum. Então, aí você tem Nutrido pela Natureza, pode escrever lá, Nutrido pela Natureza, você não precisa beber ou comer nada, né? Você não precisa marcar ração. No caso, assim, você come e bebe, entendeu? Mas, se você não tiver o que comer, o que beber, você entra em contato com os espíritos. É só pra fazer um social. É isso. É só pra fazer um social. Mas o Nutrido pela Natureza, nos meus jogos, a gente tem uma limitação. Se você estiver muito longe da sua terra natal, que é lá, a terra gelada, entendeu? E aí, é, e começar a passar fome, a gente faz um teste pra ver se você consegue entrar em contato com a sua terra pra ter as nutrições. Se não rolar, não rolou. Linguagem dos espíritos, você consegue entender a linguagem dos animais, tá? E aí vem o movimento metamorfose. Yeah! Isso. Eu vou, eu vou, eu vou botar aqui no, no, botar aqui no, no... As anotações aqui, você pode copiar e colar, é só copiar e colar. Eu tô copiando aqui no livro. Legal isso, né? Copiar e colar. É você que monta o seu manual, né? É. É legal. Eu vou, eu vou, eu vou te passar aqui o, do guerreiro, eu vou botar aqui os movimentos do guerreiro, aí você, ah não, você é bárbaro, né? Bárbaro, eu vou lá. Ah. Então, é, é, qual que é a sua constituição, Érica? Eu não pus, eu não pus, eu não pus porque eu queria saber os movimentos do guerreiro. A constituição, é, os movimentos do guerreiro, tá. Eu só sei que o meu afoço é mais dois, mas eu quero saber, pra mim é percepção, menos um, quer saber o menos um meu. Carisma. 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 É, você é bem ranzinza. Ranzinza. Isso. E, eu preciso de destreza e constituição, né? Isso. Aqui, ó, vou colocar aqui, movimentos do guerreiro, do bárbaro. A inteligência e percepção é baixa. Isso. Tá, não, já resolveu aqui, já resolveu. Aqui, movimentos do bárbaro, tá aqui, ó. Só que quando dá, copiar e colar, o, 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 o mais dez não sai, o mais dez, o sete nove não sai, então depois tem que colocar, viu? Você tá botando onde? Aqui no, no... Botou no momento? É, isso. Ah, beleza. Tá. É. E aí, eu sei, o, o, Thierry, eu sei, a Luísa, vocês podem fazer o mesmo. Ah, isso aqui é só colar, lá, né? É, copiar e colar. Do movimento iniciais. Isso. Vamos ver se vai caber. Você vai colocar tudo aqui, movimento do ladinho, movimento do feiticeiro aqui também, ou não? Posso colocar, se vocês tiverem o PDF, eu vou copiar e colar. Eu mandei o link do PDF. Onde que tá? Lá no arco. Eu mandei um link lá. É, quais são os nomes? Facebook. É Verusca. Verusca. Gente, eu esqueci o nome de perfilante do cheiro. Cheiro. Meio, fala. Fala. Aqui, ó. Já vou colocar, já vou colocar aqui, ó. Já vou colocar. É, tá. Coloca prontinho pra colar. Do leão. Do ladrão. Já vou colocar aqui. E o seu? Gente, deixa eu só trocar de camiseta. Vou colocar uma regata que tá calor. Ó, que isso, gente. Primeira vez que eu escuto, vocês têm que trocar de roupa porque tá calor. Normalmente, trocar de roupa porque tá frio. É, mas... Então, tá voando eles com calor, daí esse Willow de uma vez foi diante. Aqui. Willow, qual que é o nome do seu? É, do ladrão tá aqui, ó. Não, mas eu tô pensando ainda no meu. Ah, tá pensando? Tá, tá. Não, pensa com calma aí. Pode relaxar. Algo, eu tô pensando num título. Tipo assim, o troca-pelo. Os movimentos, depois, vocês podem... Acho que tem uma atrás da porta, viu? Na ficha, depois, vocês podem resumir. Deixar só o essencial. Entendeu? Às vezes, na ficha, os movimentos, às vezes, você pode deixar só o essencial. Às vezes, tem alguns movimentos que não precisam nem ficar. Você já sabe. É. Então, aqui tá o ladrão. Coloquei aqui do ladrão. Né? O domínio que ele fala aqui nessas habilidades é o equivalente ao estresse? Não, o domínio é diferente. O domínio, aqui, nessas habilidades, é o seguinte. Quando você rola mais sabedoria, tá? Com dez ou mais... É porque não sai. Com dez ou mais, você ganha três pontos de domínio. É uns pontinhos que você segura pra usar numa cena. Com sete e nove, sete e nove, você ganha dois pontos de domínio. Com menos seis, se você tirar menos seis, é isso que eu tô falando. Tem que colocar onde tem com, são os três sucessos. Com menos seis, você ganha domínio um. Além de qualquer coisa definida pelo mestre do jogo, tá? Porque o domínio seis sempre tem um custo. Sempre tem uma porcaria. E aí você consegue assumir a forma de qualquer espécie, com as essências que você tenha estudado ou que viva na Terra, fundindo sua própria forma com seus pertences e uma cópia perfeita da espécie desejada. Entendeu? E com isso você adquire... Alguns movimentos vão se tornar complicados. O gato doméstico vai ficar de combater um ogro. O mestre do jogo também informa mais a respeito dos movimentos associados à sua nova forma. O gato tem um domínio pra realizar o movimento. Assim que o seu domínio se esgotar, você retorna à forma natural. É preciso fazer isso gastando todo o seu domínio. Então é o seguinte, você entra no... Você vira um animal. Aí você vai fazendo. Você pode ficar do jeito de animal, do jeito que for o tempo todo. Na hora de uma cena, por exemplo, você vai usar essa forma animal pra atacar alguém, aí você gasta um ponto de domínio. Ah, sim. Pra usar. A quantidade de ações que eu perigo. Que você tem numa cena de tensão. Porque essa que é a diferença. Por que a gente chama de movimento? Movimento é uma ação especial. Eu vou ver. Massa. O movimento é uma ação que acontece quando tem uma cena de tensão, quando é uma cena importante pra ficção. Entendeu? Porque isso, isso que eu achei genial do Apocalypse World, o que é genial do Apocalypse World é isso. Ele, o Vincent Baker, criou uma forma de ajudar o mestre a não gastar tempo fazendo testes de dados inúteis, que não afetam a ficção. Então a gente só rola dado na hora que vai, que vai, que precisa afetar a ficção e a gente vê o que é que vai acontecer. Nossa, se você matar o rei, aí o que vai acontecer? Então se você for atacar como um urso pra matar o rei, que vai mudar a história radicalmente, aí você gasta um ponto. Mas, isso é, a minha interpretação é o jeito que eu mestro. Se você quiser fazer um urso pra ficar andando pela cidade, assim, pra sair pra baixo, não sei o que. Porque, rola, fica à vontade. Mas na hora que você quer usar o seu urso pra fazer alguma coisa, assim, violenta, ou doida, ou interessante, ou algo que precise rolar dados, aí você gasta o ponto de domínio e faz o esquema. Mas se você fala assim, ah, eu quero como urso ir na floresta, pegar uns coelhos e trazer pra quê? Beleza, você fez isso e trouxe, trouxe os coelhos. Porque isso, pra história, não é o... É adereço, não é o centro, entendeu? Então, o lance do... O pessoal reclama assim, ah, tio Nito, mas por que é movimento? Por que fala movimento? Por que não fala ação? Porque é justamente pra dividir a diferença. Ação, o jogador faz o tempo todo. Mas o movimento é uma ação importante. Você poderia falar assim, ação é importante. Mas ficou essa convenção de fazer... A ideia do movimento é interessante. Num jogo de xadrez, a gente faz o movimento com a peça, não é? Aham. Então, no PBTA, você tem os movimentos dos jogadores e tem os movimentos do mestre. Então, ele organiza o roleplay, a conversa. O roleplay é a conversa. Então, a conversa no PBTA, ela é organizada. Então, evita aqueles problemas que a gente tem no RPG tradicional. Que é quando... E eu cometo isso o tempo todo. Mas é quando o mestre invade o espaço do jogador e toma controle do personagem do jogador sem que o jogador dê permissão, por exemplo. Ou quando o jogador não sabe o que é que ele é pra ele fazer determinada hora. Se ele pode alterar a história ou não. Mas no PBTA, não. Como já tem isso codificado, então isso organiza a conversa. A gente não tem... Até agora que eu mestrei, eu não tive problema, assim. Porque tudo que eu faço, que eu falo assim, ó. Vai acontecer isso, isso ou isso com o seu personagem. Você topa? Aí o jogador, se ele topar, ele já sabe as três consequências. Então, ele já tem o consentimento do jogador. Eu não invado o espaço do jogador. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, é isso que é legal. Então, o domínio é isso. O domínio é um jeito de ter uma... É como se fosse uma moeda ficcional pra você usar em determinados momentos. Tá? Mas, normalmente, no metamorfose dos meus jogos, eu até esqueci que tinha domínio no metamorfose. Eu tô nem aí. Eu deixo o jogador usar o bicho do jeito que for. Eu acho que eu nem vou usar esse domínio aí, não. Tá? Por que o jogo, cara? É porque é o seguinte. O pessoal fala assim, ah, mas eu posso fazer qualquer coisa? Esse jogo é roubado. A mentalidade aqui é diferente. Eu acho que o Thierry já pegou isso depois de ter mestrado, né? Aqui, tudo é balanceado. Por quê? Qualquer coisa que você fizer tem a chance de dar errado. Tem a chance de dar mais ou menos errado e tem a chance de dar errado. Então, mesmo que você for um super-homem... Exatamente. Trante o quê? Tem a chance de dar o cara. Você fala pro cara na hora, assim. Ah, o Willa jogou. O Willa jogou. Se você tirar entre 2 e 5, vai explodir na sua cara. Se você tirar entre 6 e 9, vai acontecer assim, mas vai acontecer isso. Se tirar entre 10 e 12, vai dar bom. Eu jogando de John Pompantino, eu consegui invocar o Sandman e na outra hora eu fiz um dízimo de uma minha cara. Mas é isso. E, olha só, é tão doido, você começa a mestrar com esse sistema, com esse esquema, você vai começar a ver isso, essa lógica narrativa, em seriado, cara. Eu tava falando com a Eric, a gente tava assistindo o Bates Motel e aconteceu exatamente isso. O personagem vai na casa do cara pra procurar uma coisa e quando ele chega lá, ele rola um 6 pra baixo. 6 pra baixo é desgraça. Ele rola um 6. Dá tudo errado. Dá tudo errado. E aí tem uma outra hora que o vilão vai na casa do cara. O vilão vai na casa do cara. O vilão faz uma coisa assim, intimida a galera. Aí um dos personagens reage pro vilão e ele tira um 7 e 9. Ele consegue acertar o vilão, mas ele toma uma cacetada na cabeça e cai no chão. Mas o vilão fica assim. Mas ele fica no chão também. E isso é que dá atenção, entendeu? E aí é o seguinte, a gente tá julgando com o pessoal que já joga Dungeon World há anos. O jogador veterano Dungeon World, eles começam a torcer ao contrário, cara. Eles torcem pra sair o 6. É, pra ficar com a confusão. Eles criam personagem pra criar a maior quantidade de confusão possível, entendeu? As motivações do personagem é só assim, é só errada. Porque é o que dá a diversão da coisa, sabe? Então você começa a inverter a lógica do jogo, né? Porque é diferente, né? Aqui, Willa, você só vai morrer se você quiser. Eu sempre falo isso. A morte é uma opção, tá? Tem várias opções. Se caso você chega a zero PV, tem várias opções. Se você quiser morrer, tem. E se quiser morrer, no 2D6 World, tem o movimento de morte. O movimento de morte, você vai escolher um entre várias opções. Por exemplo, você pode morrer e resolver a aventura inteira. Você pode morrer e jurar de morte o cara que te matou. E esse cara vai morrer na cena seguinte. O mestre tem que fazer ele morrer na cena seguinte. Então tem também movimento de morte também. Então, beleza. Aqui estão os movimentos do ladrão, os movimentos básicos. Quantos avançados a gente vai ter? Um por nível de personagem? Não, aí é o seguinte, exatamente. Saindo do nível 1 até o nível 5, são cinco avanços. Então, olha, quando você avança, isso é 2D6 World Hack, tá, gente? Não é o Dungeon World. Isso aí já é 2D6 World. Quando você avança, você pode aumentar um atributo em mais um ou pegar um movimento avançado. Atributo mais um ou pegar um movimento avançado. Então é sempre assim. Quando chegar no nível 5, que vocês vão parar, então, por enquanto, vocês vão pegar atributos só da classe de vocês. Só que nós vamos adaptar esses atributos, esses movimentos, para os poderes lá da nossa campanha de Old Dragon, para os poderes da Verusca e para os poderes do Valor. Os poderes de gelo da Verusca, os poderes de sombra do Valor. Mas aqueles itens mágicos todos, o amuleto da aranha, né? Vocês têm que lembrar, o Messi não lembra de coisa boa para o jogador, não. O amuleto da aranha, tinha uma espada também, né? Uma espada. Uma elta. Uma espada da aranha também. Uma espada da aranha. Vai teia, né? A espada vai teia. Não, esse aí era o anel. O anel para a gente andar na parede. Tinha o anel. Então vocês têm. Então, beleza. Deixa eu botar aqui, ó. Itens. É. Itens. Itens que eu sei mágicos. Anel. Anel. Anel da aranha, né? Isso. Anel de pata de aranha. Anda pelas paredes. E aí é o seguinte, como é que você cria item mágico nos 26 words? Simples, você fala o que o item faz. O que o item faz são as minúcias do item. As minúcias do item. Às vezes o item pode ter um movimento. No caso do anel da aranha, ele simplesmente te dá a habilidade de andar pela parede. Então, você anda normalmente, mas você pode subir pela parede. Não tem limite nenhum, né? Anel da aranha, a espada da aranha. Eu não lembro o que faz a espada da aranha. O que faz a espada da aranha? Eu vou ver aqui rapidinho. É. E o que mais? Tem mais alguma coisa? Aí tinha um amuleto, né? Que você vira uma aranha gigante, né? Isso, isso. Tem um amuleto de aranha também. É, o anel, cada um tinha um, mas o amuleto acho que era só um, né? É. Uhum. Também. Só revisar. Então, vira aranha gigante e aí dá mais dois, mais três no dano, tá? Quando vira aranha gigante, ganha mais três no dano e ganha teia e mobilizadora. Quem que tá com o amuleto da aranha? Você. Eu, tá. É, a Elza tava com a espada e você tava com o amuleto. Mas o que que a espada da aranha dá? Era só, era só uma espada mais forte, assim, que... Ah, é uma espada... É, era uma espada que a mulher, a dona aranha, ela gigante lá, deu pra ela. Então, essa espada da aranha, ela é venenosa. Massa. Venenosa. Então, ela tem um veneno paralisante. O amuleto da aranha faz o que mesmo? Repete pra mim. Faz você virar uma espada de gigante durante o tempo. Isso. E aumenta o dano, né? Mais três de dano. Vira uma aranha gigante por dez minutos. E aumenta o dano. Mais três no dano. Eu já tô escrevendo aqui. É... Eu botei aqui... Lá embaixo. Lá embaixo. Tá? É... O que mais? Mais algum item? Valon? Tinha aquelas adagas que voltavam? Você tinha uma adaga que voltava, não tinha? E você tinha um arco também? Você tinha um arco? Eu tinha o carcaradragão, que era um arco mágico. Eu tinha a besta da precisão, que quando eu fazia uma rima ela nunca errava. É. É. A adaga que voltava eu não tinha, não, Nitro. Mas... Eu tinha a besta, eu tinha o arco. Então, essa besta da precisão, essa besta da precisão, ela... Ela é precisa. A minúcia dela, em Dungeon hoje a gente chama de rótulo. O 26 Word, minúcia. A minúcia dela é precisa. Aham. Ou seja, o que que significa isso? Você apontar ela bem, ela vai lá. Então, se você quiser cegar um monstro com ela, você só apontar ela, ela é precisa. Você cega o monstro. Tá? Isso. Aí o carcaradragão, ele era um arco mágico. Mas ele faz o quê? Você lembra que ele faz? Lá ele era mais dois. Mais dois de dano, mais dois de acerto. Ah, então tá. Então aqui ele fica, ele tem mais... Três... Não. Eu vou botar ele com mais dois de dano e penetrante. Penetrante. O que que significa penetrante? Penetrante significa que ele ignora a armadura. Tá? Legal. Ele ignora a armadura. Porque aqui, a armadura, ela é redutora de dano. Tipo no 2D6. Ela tira do dano. Tá? É lógico que a ficção primeiro. Ou seja, se o cara tá toda armadura, mas tá com o rosto aberto, você vai dizer, eu quero acertar no rosto. Vale, tudo bem. Aí a gente vai ver o que que acontece. Foi. Entendeu? É. Tá, pô? Então é isso. Mas às vezes eu posso falar o seguinte, olha, efeito limitado. Você não vai conseguir acertar no rosto desse cara. Ah, eu posso falar isso. Nossa, porque o cara é muito grande, entendeu? Vai ser muito difícil. Aí você pode falar, ah, quero gastar um ponto de estresse. Quero gastar um ponto de estresse pra aumentar o nível do efeito. O ponto de estresse pode aumentar o nível do efeito, tá? Se o efeito for limitado, se você quiser transformar ele pro efeito padrão e acertar o rosto do cara, você usa o estresse. Você tá fazendo um esforço além da conta, isso tá te dando um dano psíquico. Dando um esforço além da conta, e aí você vai lá, e acerta a cabeça do cara, né? Maravilha. Eu tinha uma habilidade, duas habilidades especiais. Eu tinha a habilidade de ficar intangível, né? Que é... Eu conseguia me transportar pelas sombras e ficar imaterial. E eu tinha a habilidade de encantar as cordas. De fazer a magia das cordas ir lá e virarem cobras, assim, e segurar as pessoas. Então pode botar isso aí, já é movimento... Deixa como movimento básico mesmo. Então você tem o seguinte, é intangibilidade, 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 e animar cordas. Beleza. Aí é o seguinte, no caso da intangibilidade, você fica intangível e faz os movimentos normais. Só que a gente já fazia isso, né? Pra você atacar alguém, você tem que ficar tangível pra atacar. A gente já fazia isso aí. Tinha essa limitação do poder. Isso, isso. Aham. Então tá. Então beleza. Intangibilidade. Isso. O movimento das sombras lá, de entrar na sombra... E animar cordas é livre. Você pode animar cordas do jeito que você quiser. Não precisa nem fazer teste. Agora, se você quiser... Olha que legal. Se você quiser atacar animando cordas, aí a gente faz um teste. Entendeu? Se você quiser, tipo, usar a sua animacosta pra enforcar o cara ali, aí a gente faz um teste. Pode fazer um teste de... controla as cordas usando a sua mente, né? Sua concentração. A gente pode fazer um teste de inteligência pra ver se você consegue. Entendeu? Mas tirando do... Se não tá afetando a ficção diretamente, assim e tal, tá valendo. Beleza. A questão da... A questão da... Do movimento das sombras lá, de entrar numa sombra e sair lá na outra lá. Como é que fica? É... Entrar numa sombra e sair na outra. Então vamos deixar um limite. Você tem um limite de uma área de... Trinta metros. Tá bom, né? Trinta metros. Tá bom, né? Trinta metros. E você faz... É... Pode ser que nem esse aqui, ó. Você faz um teste. É o movimento. Ó, mover nas sombras. Movimento, mover nas sombras. Então. Todas as vezes, é quando... É assim que a gente escreve o movimento. Quando você quiser mover pelas sombras, né? Diga o que quer fazer. Diga o que quer fazer. O mestre... O mestre vai falar... É... O mestre vai determinar a posição de risco, se você tá controlado, se você tá arriscada ou desesperada e o nível de efeito. O nível de efeito é o seguinte. Pode ser nulo, se não tiver sombra negra o suficiente no local pra você fazer isso. Pode ser limitado. Ah, você só consegue em duas sombras. Ou pode ser padrão, na sombra que você quiser. Ou pode ser sensacional. Ó, cara, você... Dessa vez, você pode até passar 100 metros. Entendeu? Ou 3 quilômetros, por exemplo. Nível de efeito. Caso você... Nível de efeito e descreverá os 3... As 3 consequências. 3 consequências. Caso você aceite o risco... Caso você aceite o risco... Olhe mais... E aí... É... O que você acha? Destreza, por exemplo. Entendeu? Aham, destreza. Porque, assim, a minha intenção é que seja... É usar isso como movimento. Isso, exatamente. Você usa como movimento. Então, destreza. É, eu vou sair atrás da pessoa... Eu vou... De velocidade e tal. Isso, exatamente. Exatamente. Então, role mais destreza. E aí... E aí, beleza. Aí, 10 ou mais, você... Você é sucesso. 79 é problema. É o sucesso parcial. Sucesso... Sucesso parcial. É, é aquele esquema de sempre. 10 e mais, você tem sucesso. Você consegue. 79, você consegue. Consegue. Mas tem uma complicação... É... Descrita pelo mestre. Ou o mestre faz o movimento. E... Menos 6. Prepare-se para o pior. Para o pior. Acontece alguma coisa. E aquilo que eu falei. Isso é o movimento. Ou seja... Você está movendo nas sombras dentro de um... Dentro de um bordel para poder fazer o povo rir. Pode mover nas sombras. Não tem que fazer teste nenhum. Mas você está movendo nas sombras para matar o rei. Eu gosto sempre de falar isso. Para matar o rei. Aí é estresse. Tem um monte de guarda. Tem um monte de coisa que pode dar errado. Né? E aí... Então eu já botei aqui embaixo. Está lá embaixo. Lá no final dos... Das anotações. Lá do Google Docs. Né? Uhum. Então, joia. Deixa eu te fazer o... Só vou fazer uma pergunta de adaptação. Ah. No... No... Era... Legião, né? A gente estava jogando Legião. Eu tinha... Eu já tinha lá... Manipular venenos. Certo? E aí lá dizia que... Mesmo depois que eu... Eu tanto sabia manipular. Como eu ficava imune a eles. Aqui no... No Dungeon World. São dois movimentos separados. Você ficar imune. E você conseguir aplicar ele. É... Como é que a gente faz? Eu pego dois movimentos separados. Que daí seria tipo duas evoluções. Ou eu pego como um só. Hum... Você torna o método na ação. Desenvolvimento veneno. Nananana. Ah, ok. Entendi. Não. Já pega como um só. Pega como um só. Você era o personagem de 12º nível. Não tem problema não. Faz um movimento. Esse movimento é customizado. Pra você. Pode ser uma coisa... Inclusive... É... Pode... É... Essa imunidade a venenos. Pode ser uma coisa da sua raça. De shade. Entendeu? Então... Você tem dois movimentos raciais. Mover pelas sombras e humanidade a venenos. Então fica como um movimento de raça. E aí você pega esse outro. Que exige perícia e tudo. Né? Um envenenar, né? É, um envenenar. Você pega esse. Né? Beleza. E aí você... Eu já peguei... Quatro. Você pegou quantos movimentos? Até agora três. Movimento é bom. Você pegou três movimentos e agora vai botar mais um. É... E... Mais um no atributo e mais um em outro atributo. Acho que sim. Vai ser isso. Beleza. Três movimentos. Mais um no atributo e mais um no outro atributo. Ótimo. Beleza. Então, Thierry já tá tranquilo. Você já tá tranquilo, né, Willard? Opa, Willard. Oi, oi, oi. Ah, isso. Tá tranquilo? Vamos lá. Só ver na história. Ah, beleza. Mas já conseguiu pegar? Pegou três movimentos? Um. Beleza. É só isso. É... É... Pra criar personagem é só escolher movimento. É... É muito simples. Ah... Tem uma coisa de título. Tem alguma restrição? A quantidade de atributos que a gente pode ter? Eu posso chegar a ter mais três? É... O limite máximo é mais três. Não pode ter mais de mais três. E, como a gente tá julgando 2D6 Worlds, o limite é mais três. O único... O... A única limite é o seguinte. É o seguinte. Até o nível cinco, o seu máximo tem que ser mais dois. Acima do nível cinco, pode ser mais três. Se você quiser ter um mais três agora, tudo bem. Até deixo, porque vocês já estão no nível cinco e o próximo é nível seis, né? Tudo bem. Mas no 2D6 Worlds eu botei assim. Pra poder dar aquela sensação de avanço. Até o nível cinco, o máximo é mais dois. Acima de nível cinco, o máximo é mais três. E aí chegou no mais três, zerou. Inclusive, o limite máximo de nível no Dungeon World é dez. Mas no 2D6 Worlds você pode continuar. O que acontece é que os personagens, à medida que vão evoluindo, eles podem ficar com tudo com mais três. E aí começa a pegar movimento de outras classes. Ele vai ficando... Ele vai se espalhando, assim. Ele vai ganhando mais... Mais habilidades. Ao ponto do jogador nem lembrar mais o que ele sabe fazer. É doido demais. Mas, e Luisa? Como é que tá aí? Você pegou o pepino, né? Você pegou o mago, né? É, eu tô lendo aqui os movimentos. Já pegou aqui os movimentos iniciais? Os movimentos iniciais já. Tava vendo os avançados aqui. Então, Erika. Yes. Já colou os movimentos iniciais? Colei. Colou? Tá. Eu preciso agora de fazer meu histórico, motivações, relacionamentos, ponto de vida. Como é que calcula o ponto de vida? Ponto de vida. Quando você colocou em... Ah, você quer ver os outros movimentos? Avançados? Yes. Tá. Então, me fala qual que você quer que eu colo ali. É, continua o faminto. Você escolhe um apetite adicional, né? Daqueles apetites hercúleo. Ok? É... O que ele faz? Ele ganha um apetite adicional. Uma vontade. Fama e glória, conquista. Ah, tá. Um desejo, né? Um desejo. Tá, beleza. É porque... É porque... Fome de aventura. Fome de aventura. É insaciável. É insaciável? Insaciável. Tá. Mas, é... Apetite por destruição. Pegue uma lista... Pegue o movimento da lista do guerreiro, bado ou ladrão. Você quer pegar um movimento de guerreiro? Quero. Tá. Calma. Vou... Vou pegar aqui. É a arma favorita. A arma favorita. Minhas armas. Quais são as minhas armas? Eu não puse aqui, não. Então... Você tinha dois machados. Você tinha uma espada. Uma arraica. Isso. Eles davam sempre a espada, né? Isso. Tinha escudo? Não, né? Não. Não tinha. Só a espada mágica. Então, vamos fazer o seguinte, Érica. Vamos pegar... Três movimentos. Fazer a mesma coisa que o Thierry fez. Porque o Thierry tem a mãe, mais a mãe de combar as coisas. Então, acho que é... Então, nós vamos pegar... E não fala isso, não. O Thierry odeia combo. Odeio combeiro. Ah, mas é... Eu sei, mas é... Mas você... Mas você tem o instinto de combeiro, assim. É, eu instinto. Eu olho assim, é... Eu olho assim, sabe o que é melhor. Sem sentir, você já fez o combo. Eu já posso escolher o meio avançado? É, pode escolher. Aí eu recomendo essa receita do Thierry. Eu achei boa. Pega três movimentos avançados e avança dois... E avança mais um em dois atributos. Isso, isso. Então, aqui, ó, Eric. Implacável. Você causa mais dois de dano. Então, o seu dano... O dano do Bárbaro é o maior de todos. O dano do Bárbaro... O seu dano é cinco. Mas agora, se é implacável, o seu dano é sete. Nossa! O dano é sete. Isso. E aí... Pá, pá, pá... Guerreiro, vamos lá. Mais um movimento doido. Ah, não. É um movimento de guerreiro só. Vamos pegar os outros. E mais um. Grande viajante... Grande viajante... Não. Melhores coisas da vida. No final da sessão, se tiver... Ah, esse é doido. Esse é doido. Deixa eu ver. Menos avançado. Pedido de ação, esmagar. Ladino é complicado em qualquer sistema, né, cara? É, não, mas... Eu peguei... Eu tô organizando aqui os movimentos dele. Eu já enchi três quadradinhos aqui de movimentos. Inclusive avançados, anotações. Só pra poder colocar as coisas dele. Senão eu fico muito pequenininho. Ah, doido. Não, é. Usa as anotações. Inclusive, depois eu vou fazer uma ficha com cinco páginas. Porque o resto de páginas só é de anotação. Eu já vi que precisa muito. Ficou bem legal. Eu tô... Eu tô... Eu tô achando melhor, você não acha? Não sei. Uhum. Acho mais prático. Eu vou ver. Grito de guerra. Quando entrar em batalha... Ei, Eric, olha só aí. Dá um berrão. Quando entrar em batalha, fazendo a demonstração de força... O uvo, o grito encorajador, ou uma dança de batalha, role mais carisma. Eu quero esse. Ah, não. Eu vou fazer um hacka. Não pode mais. Você pode fazer um hacka. Não, você pode aumentar o seu carisma. É que você ainda vai poder pagar mais dois pontos. Não, mas... Ó, você tem que baixar na desprez da Constituição. Não, mas... Não, mas... Não, não, não. Aí é o seguinte. O grito de guerra 2016 World. Você vai ser pensar fora da caixa. Você faz uma demonstração de força usando a sua força. Dá um berrão usando a sua força. Usando a força dos pulmões. É horrível o berro. É horrível o berro e tal. Eu quero esse. Eu quero esse. Ó, 2016 World. Pensando fora da caixa. Obrigado, hein, Jorge. Eu sei que bolou esse movimento. Maravilhoso. Yes. Adorei. E adorei o termo. Pensar fora da caixa. Porque é exatamente isso. Então. Ai. Tá aqui, Erika. Grito de guerra. Botei na lista aqui do movimento do Bárbaro. Sobe e desce ali. Vê se você acha. Você achou? Eu não tô subindo. Calma. Achei. Tá lá aqui, ó. Grito de guerra. Anciais. Tá cá. Avançados. Deixa eu marcar o avançados aqui. Isso. Então, implacável. Quando você causar dano, você causa mais dois de dano, né? É o mais um de quatro, mas aí fica mais dois de dano. Então, seu dano foi pra sete. E grito de guerra. Quando você entrar na batalha, você rola mais força. Tá? Porque é pensando fora da caixa. E aí, com mais dez, tem que colocar, hein, gente? Na hora que você se copia, eles somem. Com sete e nove. Sete e nove. Escolha um um. Com mais dez. Escolha ambos. Tá? E aí, eu vou botar mais um, que eu não gosto de movimento, que não tem o seis. Com menos seis. Com menos seis. Escolha um. Mas prepare-se para o pior. Mestre, faz o movimento. Então, alguma coisa dá errada, o mestre vai fazer o movimento. Por quê? Nos manuais, nos manuais, inclusive, eu recomendo, se vocês forem comprar um PBTA, compra o Sombras Sombras Urbanas, que tem o melhor manual de mestre que eu já vi na minha vida. Olha que eu já li muito, hein? É muito bom. O Sombras Urbanas, que um dia eu quero jogar com vocês, é o World of Darkness PBTA, entendeu? É para julgar Vampire, é para julgar Werewolf, PBTA. E, é, 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 é genial. E aí, lá fala dos movimentos. Os movimentos, o Danjou também, os movimentos do mestre é o seguinte, o mestre pode, um dos movimentos do mestre, separar os jogadores, entendeu? Virar um movimento contra os jogadores, causar problema, causar complicação, deixar a vida dos jogadores complicados, dos protagonistas complicados. Então, esses são os movimentos que o mestre faz no jogo, né? Ele pode causar dano, ele pode tirar algo importante dos jogadores, por exemplo, dos jogadores não, dos protagonistas. Então, vamos ver mais um movimento para o Bárbaro. Vamos. Mais um movimento para o Bárbaro. Ok. Acrescenta mais dois em perícia, mas tem limite, não pode passar? Isso. Percepção de pontos fracos. Beleza. Beleza. Quando disser de realidades, acrescente o que aqui é fraco ou vulnerável, na lista de perguntas. Pode perguntar o que é. Você coloca mais um, você pode colocar mais um em um atributo e mais um em outro atributo. Não podemos passar de mais três. Isso. Como a gente está no nível cinco, não pode passar de mais dois. Não, não, não. Não, eu vou deixar. Não, ele falou que pode. Vou deixar porque vocês já têm uma história muito grande. Os personagens já são épicos, já têm uma história muito grande. Então, no nosso caso especial aqui, eu vou deixar. Então, se quiser fazer um... Mas eu tiraria os menos um, sei lá. só uma pergunta aqui. Eu... Os pontos de vida começam lá na classe, né? Tem lá certinho quanto que é por classe. Só que a cada nível ele aumenta ou não? Não, não. Os pontos de vida são os mesmos. Porque nem os... É todo mundo fica no mesmo dano. Os monstros não aumentam dano. Não, é tudo equivalente. Ah, então eu tenho só quatro pontos de vida. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, ué, o mago, o PV máximo do mago é quatro, mas constituição. Minha constituição é zero. Não, não, não. O que é que é sua constituição? Zero? Não. Zero. Zero é onze de constituição. Você tem quinze. Ah, é o modificador. É, o modificador. Exatamente. É porque a gente está usando só o modificador. Porque aqueles números de zero a dezoito, de um a dezoito, é só para criar o modificador. Então, eu já nem... Aqui a gente não precisa. Então, a gente usa direto o modificador. Mais um modificador de zero equivale... Mais... É quatorze, não. É quinze. Bota quinze. Quinze. Quinze PVs. É. Eu tenho dezessete. Dezessete PVs. É isso mesmo. O máximo de PV é o que a Elza tem. Que é... Quanto? Quanto que é? Não sei. Ficou faltando um pouco PV. Como é, calcula? Você está com quanto de força? Você está com quanto de força? Dois. Mais dois. Mais dois. Então, mais dois... É força ou Constituição, Neto? Constituição. Ah, Constituição é mais um. Constituição é mais um. Então, você tem... É... Oito mais Constituição. Mais um é treze. Então, oito mais treze dá quanto? Vinte e um. É. Vinte e um? Vinte e um. É... É importante, hein? Bastante. É. Mas bota mais. Bota mais. Bota... Vinte e quatro. Vinte e cinco. Bota vinte e cinco. E... É... No caso do ladrão. Bota... Porque tem... Tem um hack de Dungeon World que... Fixa os... Os... PVs de... Ah, eu vou até puxar ele aqui. Eles fixam o... É, chama Unlimited Dungeon World. Eu gostei demais desse hack. E esse hack, ele fixa os PVs de cada classe. Tá? Então, deixa eu só pegar aqui, só pra eu ver aqui. Opa! Dungeon World Unlimited. Uh... Dungeon World Unlimited. Deu, 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 deu. Powered by the Pips. C-D-D-D-D-D-D-D... Dungeon World Unlimited. Deu, deu, deu. Unlimited Edition. Yes. Que é ótimo esse hack. Uh... Ranger, The Teeth. 16, 17, o seu tá ótimo. 16, eles recomendavam o 16. 17 tá ótimo. E The Mange, The Wizard. The Druid, PV, 16. Quanto que deu o seu? O meu? Não, Willa, Willa. O Pão de Vida? Isso. Barbaria, 24. Pode botar 24 aí. O meu é 24? O total deu 21 que você me passou. É que o Willa é volto, ele tem bônus. Ah, ele tem bônus. É de telão. De telão, tá certo. E Fighter, Imolator, Bloodian, Ranger, Teeth. Wizard. Wizard. Wizard, então deixa... Wizard, eles recomendaram 12, mas vai ser 14. 14? Espera aí. Não, deixa 15, deixa 15. Deixa 15. Tá. Tá? Beleza. O 2D6 Worlds não usa PV, a gente usa ferimentos. Que nem no Monsters of the Wind. Então, no War. Very good. Então já tá pronto, né? Depois o restinho a gente vai... Você bota histórico, essas coisas. Só uma dúvida que eu tô aqui, né? Como eu não sou... No mago, dependendo da raça que você usa, você tem um bônus aqui, né? Se você for humano, você pega uma magia de clérigo. E se você for elfo, você tem que detectar magia como um truque. Como o meu é uma raça mágica, acho que eu vou entender como se fosse o do elfo, né? E isso é, detectar magia. Você tem que detectar magia. Você detecta magia, assim... Automática. Não precisa nem enrolar, exatamente. E se você rolar o discernir realidades, né? Que é o observar, investigar, né? É... Aí... Aí você pode descobrir mais coisas da energia mágica. Certo. Né? Beleza. No caso do druida, se for magia primal, aí é só a área que você pega. No caso da verusca, a verusca, ela conhece tudo quanto é magia. Qualquer tipo de energia mágica, a verusca pega. Energia primal é a área do nosso druida, que ainda não tem nome. Tem? Tem? Tem. Vou escolher. Ah... Não calma. Ele vai ser sereno. 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 Nossa. Hein, Nitro? Só pra te avisar. Eu mudei o nome do movimento lá, do movimento das sombras lá. Eu coloquei movimento sombrio. Acho que é mais legal. Movimento sombrio? Ih. Ah, mas o texto é o mesmo. Só fala diferente. Aí o animar cordas, eu coloquei assim, que as cordas se comportam como serpente, a comando do Valon, amarrando e segurando tudo o que ele quiser. Aí o movimento sombrio você já colocou lá. Aí a intangibilidade eu coloquei lá, que Valon fique intangível até realizar uma ação física, podendo retornar a esse estado após a ação. Ah, beleza. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Ó, já. Já tá começando a desenvolver hack de Apocalypse World. Ah, chique. Ah, e por falar disso? Joguinho aí. Por falar nisso? Fazer um joguinho índia, assim, de arqueiros, né? Só de arqueiro, né? Êêêê! Quando você fizer lá o grupo lá de game design, lá eu quero entrar. Já, já tá feito. Pode entrar, é aberto. É pro povão, cara. É só entrar. É o que chama Criação de Jogos PBTAs. É. Pode entrar, já. Já tá galera lá, entendeu? Só eu que posto, mas tem muita gente lá. É legal. O povo fica observando. Se você tem um grupo que só você que posta, cara, esse grupo não tá fazendo muito sucesso, né? Vou postar lá também, pode deixar. Vou te contar uma verdade. Eu tenho um movimento aqui. Adoro. É o grupo Forever Alone, né? Forever Alone. Adoro. Faz um grupo só pra eu conversar comigo mesmo. Eu tenho um movimento aqui que eu vou mudar de nome. É. Movimento, chama bem assim, atirar primeiro. Você nunca é surpreendido. Quando o inimigo surpreendê-lo, você age primeiro. Eu vou mudar esse nome. De atirar primeiro, eu vou colocar Han Solo. Han Solo. Doido? Bom em movimento. Han Solo. Han, chute first. Han, isso. Aqui, ó. Roll 20. Tá aqui. Pra gente fazer uma cena. Dá tempo pra fazer uma cena. Aqui. Roll 20. Aí pode entrar. E aí... É. Engraçado que o... O Willa não estava nesse... Ah, não entrou ainda. Não entrou em nenhum. É esse aí. É o primeiro. É o primeiro. Dá os dois. Os dois. Repetido. Tá. É o João Berranteiro. É. Adoro. O João Berranteiro tá fazendo ponta num monte de aventura. Pois é. Eu tô tentando economizar ele. Tomara que ele não cobre royalties. É. Eu tô tentando economizar ele. Eu sempre falo que quando eu puder ser o Serjão, eu vou tentar ser. Foi demais. Então eu vou arrumar um coadjuvante. O Viking, que é o Serjão Berranteiro. É o... É o... Carl Berranteiro. Johannes, né? Johannes é bem nome de... De Viking. Ah, ok. Deixa eu enviar a ficha pra vocês. Massa. Alright. Então botar a musiquete pra nós. Ó. E aí vocês. Tô mandando a ficha do Valon aí. Dá uma olhada lá, Nita. Que legal. Beleza. Aqui. Massa. É isso que eu tô gostando. Aí eu posso ficar com as fichas também. E preparar as coisas assim. Tendo as fichas. Tem compaixão um pouquinho com o lúdico. Aí é o seguinte. Eu acho melhor. Vocês irem no Master Lab. Clica lá na engrenagem. Lá em cima. E aí vocês controlam. Ah, beleza. Entendeu? Aí você controla do jeito que fica melhor pra você. É, o que você fez aqui, Thierry? No seu movimento avançado, você pôs lá. E no anotações, você pôs o quê? É que eu tenho muito movimento. Aí eu só distribuí lá a quantidade de movimentos lá. É porque senão ia ficar pequena a letra. Não ia dar pra enxergar. Tá, não. Só pra eu saber como é que eu faço aqui no meu. Beleza. Ó, tudo aqui é mexível, tá? O ponto de vida, você bota os atuais. E onde tem aqueles numerozinhos, é só você clicar que ele dá um xizinho. Muito legal. É, o dano aqui, Valon, já põe o dano direto. Seu dano é seis. Beleza. É seis ou um D6? Não, é seis. E no meu caso, como o mago é um D4, eu conto como quatro dano? Você conta... É, na verdade ela vai contar como dois, mas não, pode contar como quatro, tá? Mas eu acho que esse dano dela, Thierry, é dano de porrada, né? Não, é dano básico, é dano de porrada. Não, mas é dano, não só isso, é dano de magia simples. Ela pode atacar com a magia simples, entendeu? Com um raio de gelo, por exemplo. Aí ela tá com quatro. O meu dano é qual? O meu é qual? O seu? É, meu dano. O seu dano é... O meu eu tô enviando de novo. Ah, eu tinha falado. Deixa eu ver aqui. É um D4? Não, 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 não. E a gente só usa D6 aqui. Você tem mais dois, o seu dano é sete. Sete. Escreve lá no dano, sete. Tá. Bom, se dera essa última ficha aí, porque eu coloquei uma morrenta avançada, quando eu tiver uma forma animal perigosa, ele vai cuidando de um D10. Ah, tá. Tá 5 barra 7, que daí... Foi demais. Nossa. Show de bola. Ok. Então, vamos começar. Oh, yeah. Como é que chama o Duila? Sereno. 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 Tá. Eu vou, assim, ó. Eu voltei a anotar lá em cima. Então, se vocês quiserem acompanhar, vai para o começo do documento. Então, é. Sereno. O Druida volta. Da montanha. Prateada. Sereno. Sereno. Valon. Tirou a música ou é impressão minha? A música, ela é de ambiente, assim, né? Ah, tá. Não, só para saber, porque eu não mexi nada, meu computador deu uma travada aqui. Só para saber. Se a música parar, você dá um refresh na página. E, às vezes, dá uns pausinhos. É, agora que eu mexi no volume, ela voltou. Já estou escutando, né? Exato. E... A gente tem um Elza. Elza. Beleza. Beleza. Ótimo. Então, vocês, depois de viverem várias aventuras pelo Mar Infinito, estão lá no seu barco, né? O barco que vocês receberam lá do pessoal, lá da ilha de Arcanária. Depois que vocês resolveram aquele esquema bem cutiulão lá da ilha. Saíram da ilha da Relíquia Maldita e seguiram no Mar Infinito. Até que, depois de muitas aventuras, vocês chegaram a ver uma... a sentir o cheiro, né? Da costa próxima, né? Os pássaros, algumas gaivotas aparecendo no ar. Quando um navio viking enorme apareceu no horizonte com uma carranca de narval, né? Um golfinho, uma mistura de golfinho com unicórnio, uma baleia com unicórnio. Um golfinho com uma... um chifre gigantesco, né? Apareceu e foi direto pra cima do seu barco. Vocês ficaram assim apreensivos e tudo, né? Podia ser um corsário, um barco corsário. O povo meio mal-humorado lá dentro do barco, assim. Só guerreiros enormes, de cabelos loiros e raspados nas laterais, assim. Alguns com as tatuagens, né? Nas têmporas, né? Outros com os cabelos mais... mais pra escuro, assim. Mas... é... enormes, todos mal-humorados. E o... o navio viking, ele tá vindo e ele tem remos, né? Os caras lá remando. E vocês notam que quem tá remando, a turma que tá remando, é um grupo, assim, de seis... É... De seis... Criaturas gigantescas, assim. Gigantescas, assim, de uns dois metros e meio, enormes. E bem parrudas mesmo. E com as sobrancelhas grossas e as têmporas, né? Proeminentes para a frente. E... Eles vão... Remando o barco, apesar das... Das grandes flâmulas. É tipo um barco viking, tem aquelas flâmulas quadradas, assim. Né? E nessa flâmula, na flâmula do barco, vocês veem o símbolo de um narval de perfil, né? E o narval tem a boca meio aberta, assim, com um monte de presas enormes. E um olho meio demoníaco, assim, aberto. Né? Esse é o símbolo do narval. E os Voldas, esses gigantes, né? Que mais tarde vocês vão se ver como Voldas. Os senhores sabem como Voldas. Eles estão lá remando o barco, né? E... Você vê que eles estão acorrentados no navio. E atrás dele tem um outro Volda. É... Mais parrudão, assim. Esse é todo careca, batendo tambores. Tum. 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 E aí os Voldas lá, os seis Voldas lá, puxando o barco. O barco vai no pau. Além desses Voldas, tem uma tripulação, assim, tem com mais ou menos uns 30 marinheiros, uns 30 vikings, né? Com jeitão de viking. Nenhum com chapéu de chifre, porque isso nunca existiu, tá? E... E... Eles estão lá, assim, e eles estão... Ah! Barco pra nós! Vocês estão lá berrando, né? Vocês entendem, por causa... É... Vocês lembram que vocês têm a magia da Ilha das Sombras, né? Que vocês conseguem compreender todas as línguas, né? Aham. Quem nasce na Ilha das Sombras consegue compreender todas as línguas de Rhiannon. Poliglota. É, poliglota. Absoluto. Absoluto. É, poliglota absoluto, né? Por causa da magia, né? Você tem... Você tem sangue dos... Com a Érica. É que nós fizemos curso lá com o Tio Nítico e com a Érica. É, exatamente. Pô, seu melhor é seu inglês. É, e aplicou pra várias coisas. A Érica fala 12 idiomas, né? A Érica fala 6 idiomas fluentes e com a setada, né? Mas aí... E deve ter sangue de deuses antigos, né? Quem é da Ilha das Sombras tem sangue de deuses antigos, então todas as línguas lá eles saibam com via mágica, né? Então, é... Tem o tradutor universal do Star Trek no sangue. E aí... Então vocês escutam eles falando... Ah! E a Lute! Doi demais! Vão roubar! Vão pilhar! Vão catar! A mulherada! Eles não falam estuprar, eles falam catar. Entendeu? Em Rhiannon toda vez que você escuta catar, você sabe o que é. Né? Então... E eles estão vindo no pau, assim. Né? E aí, infelizmente, não posso falar o que que vocês... Ah! Mas tem uma... Tem... Tem uma... Uma mecânica do 2 de 6 worlds, né? Roubada, chupinhada do Blades in the Dark. Que é a cena de flashback. Olha só que coisa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não precisa planejar no nosso aventura, tá? Se vocês quiserem... Ah! Vamos invadir o castelo do fulano. Vão! Vai! E vai... Você vai fazer o planejamento... Depois da invasão. Como é que faz isso, tio? Não. Não é demais. Você chega lá... E aí... Vocês falam assim... Nó! Né? Tem um guarda na entrada. Mas será que a gente sabe de alguma entrada secreta? Aí você pode gastar um ponto de estresse. E aí você faz uma cena de flashback. Na cena de flashback, você me fala... Qual que é o planejamento? O que vocês fizeram? Ah! A gente pesquisou uns mapas. E aí tinha uma entrada lá atrás. Beleza. É um... Tem entrada. É um retro planejamento. A gente passou... Retro planejamento. A gente passou um tempo pagando bebida pra esse guarda aí e ele acabou contando pra gente onde que era o fato. Perfeito. É isso mesmo. Mas, às vezes, a cena de flashback vai pedir um movimento. Às vezes, você vai ter que fazer um movimento lá pra ver se rolou. Entendeu? Pra ver se rolou. Ou pra ver se, quando voltar pro presente, vai ter uma outra complicação. Às vezes, você conseguiu esse guarda, né? Mas, o amigo dele escutou. Então, quando vocês voltam, vocês passam do guarda, mas o amigo dele fala assim... Ó, cena! Entendeu? Pode ter complicação na cena de flashback. Exatamente. Mas, tem reto planejamento. Então, não importa. Qualquer cena que tiver, tiver muito difícil, pode fazer uma cena de flashback. Mas, lembra que dá o estresse. E, se você ficar estressado demais, pode endoidar o cabeção. Né? E, aaaaaaah! Morra o todo! Né? Ou, então, se dá, não vou conseguir. Então, é... Aí, o navio tá vindo. Ah, eles vão cantando. Então, é só o hino. Nossa, o outro. Tô vaquim, tô vaquim. Tô vaquim, tô vaquim. Lá, 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 lá. Estão vindo lá, né? No maior pau, em direção a vocês. Né? E, aí, eles abordam, né? Eles chegam muito no pau, assim, tchau. Travam, já jogam um monte de corrente lá, né? E entram no barco de vocês. A Elsa já parte pro agro. A Elsa já parte pra decapitar o primeiro. Mas o primeiro que entra, né? Porque essa é a cena que a gente já rolou na última sessão da jornada. É só uma manobra que esse barco costuma fazer. Eles vêm, assim, em direção ao barco dos inimigos, assim, que eles querem empilhar. Aí, eles travam o barco, porque eles enfiam o chifre da narval, assim, e atravessa o barco. O barco não consegue fugir. Ah, exatamente. Eles fazem isso, né? Antes vocês... A Berusca tacou as magias de gelo. O Valon virou fumaça. A Elsa começou a xingar os caras. Não, não, não. E eles, tchum, atravessaram. Furaram o barco de vocês, né? Vocês perderam o barco, né? Atravessaram lá o chifre do narval, que vem na frente gigante, assim, né? Da nossa capitã maravilhosa, a capitã Greta! Greta Narval! Ela olha, assim, com vocês, com aquele olhar. Tô desapontado com vocês. Mas, assim, ela tem aquela... Não esperava mais. Não esperava mais de vocês. E ela olha, assim, né? E tal. E aí, entra a capitã Greta. Pá! Fura com o grande narval o buraco de vocês. Entra, assim, a Elsa com o sangue no zóio, doida pra matar muita gente. Todo mundo, aquele estresse total. E aí, quem que entra primeiro é o primeiro em vez de mato, o Vladimir Bjorklund. E ele é igualzinho, ó. O rolo. Ele é que nem o rolo. O rolo do... Ah, o rolo. Ah, o grande rolo. É. O doutorzão da série Vikings. Então, ele é grandão, assim, tem barbão, assim. Ele já tem uns cabelos brancos, né? Já é mais velho. Cicatriz pra todo lado, assim. Mas ele é... É, assim, bem grandão, né? Ele chega, quando ele olha pra Elsa, ele para. Ele para, assim. O sangue dele gela. O sangue dele gela. O sangue dele gela. Porque a Elsa, a Elsa é a cara do pai, do Gilvan. Depois ele explica, né? Do pai. Ai, meu Deus. Tem que... Porque aqui, senão a galera já tem os nerds de Legião. Já fala assim. O nome do reino é esse não, Tia Nita. Você que escreveu, pô. É, Gilvan. Gilvar Bjorklund. Ela é a cara do rei Gilvar, só que versão feminina do rei Gilvar, assim, né? Ele para, assim, né? E aí, ele olha, assim. Ele fica meio confuso. Ele pede pros capangas dele, aquele bando de mal encarado, assim, entrando no barco, parar, né? Aí, ele olha, assim. Como uma das minhas especialidades é atacar quando o inimigo tá, assim, titubeando. Então, quando ele entrou no barco, assim, que ele deu aquela bobeada, assim, eu materializo da sombra dele, assim, e coloco a faca no pescoço dele. Doido, doido. Na hora que ele coloca a faca no pescoço dele, aí você vê que tem uma, 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 é, sobe, entra no navio, uma mulher tão grande quanto a Greta. Esse Zorklund é só de um metro e noventa pra cima, né? Tão grande quanto a Greta, assim. Tão grudinho. Tão grande quanto a Greta, só que o cabelo dela é mais castanho. Não. Doido demais. O cabelo dela, o cabelo dela é crespo. E ela usa em dreadlocks. Entendeu? E ela é mais, a teia da pele dela é morena. Mas os olhos é azuis. Ela é mestiça. Ela é mestiça de Iboniano, que é o meu império negro, né? E é avançado cientificamente. É um dos impérios mais poderosos de Rhiannon. De um Iboniano com um Norquilund. Então, ela é assim, exatamente. A pele dela é morena, escura, assim. O olho é azul. Mas as feições são Norquilunds e ela tem os dreadlocks. Essa é a Greta Narval. E ela já chega e ela tá com aquele capacete dela, assim. Não, você vê os olhos pelos furos do capacete, né? Os dreadlocks caem, assim. E ela tem o... Todo capitão tem que ter, né? Tem aquele casacão. Casacão tradicional de pirata. Casaco de capitão. É, casaco de capitão. Casaco de capitão, exatamente. E ela tem escarificações. Umas escarificações, assim, desenhadas, que deve ser do clã do pai dela, que é da Ibonia, né? Deve ser um Lorde da Ibonia, né? Ela tem as escarificações, assim. E fazendo uma... Padrão. Ela entra e fala... Largue imediatamente. Largue o meu primeiro imediato ou você vai morrer. Criatura. E criatura é você. Eu... É... Você é um possuído. Um dos demônios do mar. Posso... Eu posso ser... Eu posso ser o que você quiser, sua linda. Aí ela... Ela para, assim... Ela para, assim... A tripulação dela é só homem, mulher e mulheres guerreiras, né? De Shield Maidens. É... Nork Lunds. Bem tosco. E eles olham um para os outros, assim, né? Um para os outros, assim. Meio com receio. Não sabe se rir ou se fica com medo da Greta, né? E tal. Aí a Greta olha, assim... O que você quer? Eu dou qualquer prata. Vladimir é muito valioso para mim. Vladimir vira para a Greta. Vira para a Greta e fala... Capitã! Capitã! Veja! Veja! Olhe esta... Nork Lunds! Nork Lunds! A Elsa! Ele te chamou de Nork Lunds! Aí o que você fala? Qual é o seu nome? Por que... Como é que você sabe o meu nome? Ele já falou o nome dele? Não, Nork Lunds! Ele não falou o nome dele, não, né? Não, não. Ele ainda não falou. Tá. Ele virou e falou assim... Nork Lunds, tá. Ele virou para você e falou assim... Essa Nork Lund? Essa Nork Lund? Veja as feições dela! Aí a Greta olha, assim... Qual é o seu nome? Eu reconheço. O cara é... Como é que é todo mundo ali? Não é todo mundo que é Nork Lundiano, né? Não, todo mundo é Nork Lund. Eles parecem... Tá, vejo que todo mundo é. Tá. Isso. Exatamente. E aí a Greta... Eles estão comentando as minhas feições, né? As feições da Elsa. Exatamente, exatamente. O Vladimir, ele esqueceu que ele está com a... Com a adaga na garganta. E ele vira para a Capitã Greta e diz... Veja, veja! Veja essa... Essa Nork Lund! Olha o que nós encontramos aqui! Uma Nork Lund! Mas veja o rosto dela, Capitã! A Greta olha assim... Não é possível! Ela parece demais! Não é possível! Ela é a cara do rei Gilvan de Jork Lund? Aí ela fala esse nome. Gilvan de Jork Lund. Mas eu não sei, né? Eu não sei que ele é meu pai. Assim... Você não sabe, mas naquele medalhão... Que quando você era criança, você recebeu o medalhão, né? Que tinha a imagem de um rei de um lado, né? E atrás, escrito o nome Bjork Lund, né? Você tinha esse medalhão com o... Era assim, não era, Thierry? Era, era isso mesmo. Era isso mesmo. Feito de um metal indestrutível. Veio de um metal indestrutível. Exatamente. Metal indestrutível. Que era... Que é de quitânio. Vocês depois vão saber. Que é o metal dos insectários. O antigo povo inseto. Então, tinha esse desenho de um rei de um lado. E do outro lado, escrito Bjork Lund. Que foi até a Verusca. Exatamente. Então, vocês deram o nome pra ela de Elza. E botaram o nome Bjork Lund. Porque era o medalhão que você encontrou. Aí ele vira a Capitã Greta, Narval, e pergunta pra você. Mas, não é possível. Você é a cara do rei Gilvan Bjork Lund? E você tem a mesma idade. A mesma idade de quando a esposa de Gilvan Bjork Lund, A grande... A grande... Bjarla Bjork Lund. Bjarla é a mãe? É a mãe. É a mãe. Ei, Jeová Bjork Lund. E a rainha Bjala Bjork Lund. Bjala Bjork Lund. Que eles estavam fazendo uma viagem. Ela estava em viagem. De uma viagem de paz. E estava grávida de você. Indo em uma viagem de paz para a Ubaria. Para assinar um tratado de paz entre os ubarianos e os norte-lundianos. Quando ela se perdeu no mar infinito. Nós nunca mais escutamos ou ouvimos falar dela. Mas, não é possível. Existem as lendas. Dentre os povos dos Bjorg Lund sobre a princesa perdida. Aí, o Vladimir... Só pode ser ela. Veja. Ela é a cara do rei Gilvar. Aí, eles falam isso. Você precisa eles terem essa conversa. E aí, qual é a sua reação, Elza? Não, aí eu chego perto deles e falo para eles se apresentarem. Quem são vocês? O que vocês estão falando? Eu vou falar para a Elza assim. Elza, toma cuidado, Elza. Que isso? Isso pode ser um truque. Deixa eu acabar com ele logo. Não, não. Pode deixar, Valon. Pode deixar. Isso aqui eu quero saber mais o que vocês estão falando. Quem são vocês? Nós somos... Aí, a Greta fala assim. Você tem o prazer ou o desprazer de conhecer a maior frota corsária do rei. Bjork Lund. Nós somos os Narvais Famintos. E eu sou a capitã Greta Narval. E esta é a minha tripulação. E este é Vladimir Bjork Lund. Vocês estão falando... Ex-Lord, ex-Lord, ex-Jal, mas que por causa de uma merda que ele fez no passado, ele agora trabalha comigo como o primeiro imediato. Tá, então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, você quer dizer que você é irmão dela? Eu vou falar para ele. Não, não. Vocês estão falando que eu pareço com quem? Com a filha do rei, é isso? Sim. Sim, você parece, mas deve ser uma coincidência. Se a gente tivesse algum tipo de prova... É um double ganger. Que você fosse a princesa, tudo bem, mas é apenas uma... Eu apenas assustei com a sua semelhança com o rei Gilberto. Não, eu... Nito, eu vou fazer o seguinte. Ele seria tio dela. Ele é irmão do Jorke Lund, do irmão maldito, renegado. Só me diz uma coisa, uma informação narrativa. Os nobres do Jorke Lund, todos eles carregam o medalhão daquele tipo lá? Sim, todos os nobres carregam o medalhão da família. E todos os que pertencem à família de Jorke Lund, carregam o medalhão da família. Então eu vi esse medalhão? Eu vou fazer o seguinte, Nito. Isso, você vê que o Vladimir tem um medalhão. Exatamente. Não tem não, porque eu já roubei. Eu vou chegar perto dela e falar assim, olha só o que eu achei. Ele tem um bem parecido com o teu. Mas aí você vai sair, você vai soltar ele. Vou soltar ele. Vou soltar e vou indo para cima da Elza. Falar assim, olha a Elza, ele tem um bem parecido com o seu. Então eu vou virar de... Eu não posso virar de costas para eles, né? Mas a gente vai falar assim escondido. Então pede assim, então dá uma licença. Pede para elas. Dá licencinha aí, que eu vou dar licencinha aí. Eu vou dar as costas. Aí a Greta olha assim para o lado, assim, olha. Tudo bem, pode começar. Todo mundo faz assim, olha. E nisso está todo mundo... Mas está todo mundo olhando para a Verusca. Todo mundo olhando para a Verusca, está vendo aquela fumacinha azul saindo, aquele cabelo meio de gelo, assim, dela, assim. Eles olham assim e tal. Aí uma das Shieldmaiden, uma das mulheres guerreiras, das noclunas guerreiras, ela sai correndo lá para dentro. Ela sai correndo lá para dentro. Ela olha assim. Ela fala assim. Ai, pulbrancor. Pulbrancor. Ela fica assustada, né, com a Verusca e salta de um... Eles são muito fortes. Então ele dá aquele saltão, assim, para o barco do outro e sai correndo e entra lá embaixo dos convés, assim, e encontra, né, está lá o Sereno, o Sereno fumando cogumelo do fumo. Érica. Cogumelo do fumo. É, salva sua ficha e manda aqui no chat para a gente abrir. Samara Papsa. Como é que é mesmo? A cartomante Samara. Save Esso lá no... Ah, save Esso. Inclusive, inclusive... Acho que eu já tinha salvado save Esso. A Samara, porque os nomadis, eles são sexualmente livres, entendeu? Eles transam na hora que eles quiserem também aí, entendeu? Até encontrar alguém, eles são totalmente. E todos os nomadis... Todos os nomadis, e eles são pansexuais, tá? Pan. Ou seja, dos reinos mineral, vegetal, animal... Everything. 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 Em qualquer forma. Porque eles são... É uma cultura hedonista. Uma cultura dos prazeres, né? Pelo menos... Existem todos os tipos de... Existe nomadie que é contra... A raça aqui, a espécie, a etnia não define, ok? Tem nomadie que não topa essas coisas. Mas em geral. E a... Mas a Samara é dessa galera, né? Então ela tem... Sempre tem o que é contra, né? Sempre tem o que é errado, ok? Tem que acabar com isso aí. Então, aí... A Samara, Papusa... Ela... Ela já tem os rolos lá com o Sereno. Né? Depois a gente vai ver o que que tem. Se é sério ou se é... Se é namoro, amizade ou tico-tico no fubá. Né? Então, os dois estão lá e tal... Né? Mó relaxado lá e tal. Aí chega... Chega essa... Essa Bjorque... Essa Nork Lund. Lund Guerreira. Né? E... Vou usar todo mundo aqui. Ela chama Irsa. Irsa. Aí a Irsa chega assim. Sereno! Druida sereno! Druida sereno! Meu... Tem... Tem... Um demônio do gelo aqui. Um demônio do gelo. Tá todo mundo morrendo de medo. Ele vai matar todos nós. Vai lá e acaba com esse demônio do gelo. Quando vai voltar pra esse... Tô todo mundo de boa. Aqui com o demônio do gelo, a gente tá muito longe do Mark Lund. O que você tá falando? Tenta aí falar com a gente. Irsa. Não. Relaxa, Irsa. Relaxa. Ela é tipo James, né? Relaxa, Irsa. Porque... Eu tô vendo aqui nas minhas cartas... Deixa eu ver aqui nas minhas cartas, Carduro, o que que está acontecendo. Aí ela abre as cartas, Carduro, assim... Olha... Estou vendo... Uma princesa está chegando. Sereno. Tá bem traçado agora. Sereno. É o... Como é do fundo, deixa mais lento, né? Sereno. É isso. É isso. No desenho lá do Steve Universo, tem uma gem lá... Que a habilidade dela é ler o passado. Então ela só prevê o passado. Então a princesa chega e ela fala... A princesa tá chegando! A nave cai, fala... A nave vai cair. É a barra baixa lá. A Samara é meio assim. A de baracha. A Samara é meio assim. Nossa! Aí aparece o Cutchulo. Nossa! Eu vi que o Cutchulo tava vindo. Eu esqueci de falar pra você. Ela tem a habilidade de prever o passado. É. Aí a Samara fala assim... Nossa! Ela sempre fala nossa. Beleza. Vou botar aqui. Ah, jóia. Eu tenho que melhorar. Eu gosto de fazer vozes, mas eu esqueço das vozes. Entendeu? Ah, você esquece de qual voz que é de quem. É, mas tem que ter um... Eu tô estudando esse cara de voice actor. E eles falam que você cria uma frase. Que aí você lembra da voz e do estilo do personagem. E tom dela é nossa. Nossa? Ai, nossa. Aí é o seguinte. Sereno. Sereno, pelo que eu estou vendo nas minhas cartas Kaduro. As cartas Kaduro é as cartas mágicas de Legião. Tá? Eu tô vendo aqui nas minhas cartas Kaduro que uma princesa está vindo. E que ela vai trazer muito desastre para o reino de Norklund. Mas que ela também pode ou trazer um grande desastre ou trazer uma grande vitória para os Norklunds. E isso vai tudo depender do destino. Você já não disse nada, né? Aí ela fala assim... Sereno, eu acho que nós temos que ir lá, Sereno. Temos que ir lá. Infelizmente, o nosso... O nosso... Como é que fala? O nosso rendezvous. Vai ter que ser... Rendezvous. Nós vamos ter que adiar um pouco o nosso rendezvous. Aí o que o Sereno fala? O que você fala, Sereno? Pô, mas olha agora que o barco tinha parado e eu não tô enjoado. Tá bom, então eu vou tomar aqui algo pra placar o que eu tomei antes. É aquele gigante, né? Que eu vou... Vou raspar o fungo ali da parede do navio. Vou dar uma cheirada assim. Vou levantar. Ah, você fez um rapé. Você fez um rapé do barco. Vou dar uma cheirada assim na parede. Levanta. Vamos lá, Ilsa. Vamos lá. Vamos lá ver a princesa. Ele vai arrancar uma tábua do barco cheio de fundo assim. Vai cheirar. O barco vai começar a afundar. Então, beleza. Enquanto isso, aí você vai chegar numa hora oportuna. Você vai chegar lá numa hora oportuna. Enquanto isso é um movimento de mestre. Fazer os jogadores chegarem em hora oportuna. Isso tá nas regras do mestre. Olha que doido. Então, você vai chegar na hora oportuna da cena que tá lá. Então, lá, voltando pra Verusca, você vê que você olha assim os Norquilundes. E quando você dá um passo pra frente pra eles, eles dão um passo pra trás. Você dá um passo, eles dão um passo pra trás. E aí, o que que você faz? Eu vou fazer um... Já que eu tô vendo que eles estão assustados, eu vou meio que, tipo, confirmar a minha fama. Vou fazer um... Vou ficar, assim, brincando com gelo na mão, assim, sabe? E aí, eles, coletivamente, tipo, mino, falam assim... Aí, a Greta fala assim... Calados, 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 mil diabos, calados! Elsa! Ó, Elsa, ela não sabe o nome. Mas aí, vocês cochicharam. Vocês já terminaram de cochichar aí? Já, já terminamos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Elsa Jorquilonda. Oh! E eu quero saber o que que significa isso aqui. Aí, eu tô segurando na mão o medalhão roubado pelo Valon. E segurando na mão, na outra mão, o meu próprio medalhão. O que que significa isso aqui? O Vladimir. O medalhão. Ela tem o medalhão. O medalhão, Greta. Pô, meu diabos! Veja se é de verdade, seu idiota! Aí, o Vladimir vai chegando perto, assim. Com licença, Elsa. Posso ver este medalhão. Oh, cadê o meu medalhão? Cadê o meu medalhão? Aqui, toma. Esse é o seu, esse aqui é o meu. Magia! Você também é mágica, princesa. Você faz magias. Como o meu medalhão estava aqui comigo e apareceu com você? Como isso aconteceu? Isso não importa agora. Eu quero saber o que que é isso. O que que significa isso? Aí, ele ajoelha, que foi a última cena lá, né? Do jornal de Rianon. Aí, ele ajoelha imediatamente. Princesa! Princesa! Você é a princesa! Princesa! Qual é o ar de sua graça, princesa? Qual o seu nome? Nossa, vi quem que fala ar de sua graça, né? Tem que morrer. Qual o seu nome, princesa? Meu nome é Elsa. Eu já falei. Elsa Bjorklund. Elsa! 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 Esse nome é muito estranho. Esse não é o nome Bjorklund. Mas tudo bem. Mas, o que aconteceu? Onde está a rainha? A rainha Bjarla? Sua mãe? Bem. Matamos e comemos. Quer dizer, não? Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Você se lembra da sua mãe? Vocês naufragaram? O que aconteceu? Eu estou em busca da minha família também. Aí a Greta se aproxima. Pô, mil diabos! Quero saber também. Eu estou em busca da minha família. Eu sou uma órfã. Uma órfã. Eu fui... É... Eu... Como é que é? Eu cheguei lá nas praias do... Como é que chama aquela ilha lá? Da sombra. A ilha da sombra. Eu... É, o meu povo que encontrou a Elza boiando lá no meio do monte de destroços de navio, nós cuidamos dela. Pois é. E transformamos ela nessa guerreira honrada. Esses são meus foster parents aqui, ó. A Perusca e o Valão são meus pais adotivos. Você foi criada... Você foi criada por um demônio do gelo e um possuído? Eles... Não. Eu não vejo dessa forma. Você é a senhora demônio do gelo, tá bom? Pra você, senhor possuído. Aí a Greta, assim... A Greta fala assim... For mil diabos. Ilha das sombras. Mas isso são apenas lendas. Uma ilha. E o que tem nessa ilha das sombras? Quem... Vocês dois criaram... Ela naufragou? Foi isso que aconteceu? O navio naufragou lá? É, é isso aí. Encontramos Elsa quando era apenas um bebezinho. Então... É, ela só media um metro e meio. Aí o Vladimir fala... Mas, princesa... Você... Você... E quem te educou? O que você aprendeu? Você não sabe. Você não foi criada como a Bjork Lund. Mas você fala a nossa língua. Como isso é possível? Ei, ela perdeu o suficiente pra se virar, tá vivo até hoje, viu? Minha educação foi muito boa. Meu treinamento foi muito bom. Graças aos meus pais adotivos. Eu vou fazer o seguinte, né? Nós temos aqui uma princesa que foi criada por demônios. Mas eu não sei se os druidas prateados vão achar isso bom. Eles vão querer te sacrificar, princesa Elsa. Calma, você... Eles vão tentar. É, não vão conseguir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou... Eu vou ir pra trás da Elsa. Vou entrar na sombra dela. Vou sair na sombra da Greta. E vou falar assim... Ó, é o seguinte. Vamos parar que esse negócio é um demônio. Ó, meu diabos. Vamos parar com esse negócio de demônio. Não tem nenhum demônio aqui, não. E dá licença que nosso barco tá afundando. E a gente vai ter que entrar no seu. Vai saindo aqui da prancha. Como é que vocês... Como é que vocês dizem que vocês não são demônios? Veja o que você acabou de fazer. Lá na minha terra isso é normal. Sereno! Finalmente, Palminho Diabos! Você chegou, Sereno! Ô, meu. Adoro a reunião familiar. Olha só que felicidade. É, vai vir. Tô feliz por ti, viu? Essas... 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 Veja! Um demônio do gelo e um demônio das sombras. Eles são demônios, Sereno. Veja se eles são demônios. Ô, mó da hora. Porque se for isso... Se for isso... O que é que nós vamos poder fazer? Como é que a gente mata esses dois? Ei! Como assim mata? Até agora a gente não ofereceu nenhum perigo pra vocês, tá? Vocês que chegaram atacando a gente do nada. E antes da matança... Demônio! Tudo bem que vai chegar uma hora que a gente vai precisar matar alguém. Mas antes disso, quero saber... Tomara! O de você, Vladimir Bjorklondo. Por acaso nós somos parentes? Princesa Elsa, se você é quem eu estou pensando que é, você é a filha perdida do rei Gilvar Bjorklondo. E se isso for verdade, eu sou o seu tio. Seu tio renegado porque fiz uma merda no passado. Fala assim, pô, tá mó na cara. A hora dos dois é igualzinha lá, vibrando no mesmo conforto. Pois é, quem que teve a educação ruim agora, hein, senhor tio de renegado? Aqui ele fez merda no passado, tá? A Greta falou assim, pô, mil diabos! Demônios! Digam o que vocês querem! Veja, minha tripulação não quer enfrentar vocês, eles morrem de medo. Eu também morro de medo de perder minha alma. E eu já perdi muitos amigos pelos demônios de gelo e pelos demônios das sombras. Mas eu sei que vocês sempre oferecem uns pactos. E eu não tô nem aí pra fazer pacto. Eu faço pacto, eu vendo minha alma mesmo. Entendeu? Vai lá, gente. Então se vocês quiserem fazer um pacto pra poupar a minha tripulação, por favor, não amaldiçoe. Não nos amaldiçoe. Não amaldiçoe o meu naviozinho. Por favor. Vai lá, vai verdade. São muito supersticiosos. Eu vou entrar na sombra da Greta lá, vou sair atrás da Elza. Eu vou puxar a Verusca e a Elza assim pro lado, assim. Vamos pedir licença de novo, ó. Só um minutinho. Dá licença. E nisso a Greta vira pro Sereno. Sereno, como é que a gente acaba com esses caras? Eu consegui um tempo aqui com eles, aqui, ó. Eu tô enrolando eles. Faz a magia aí, Sereno, pô. Eu vou chamar a Samara, mas a Samara é uma louca. Eu penso a fazer magia e ela começa a cantar. Eu acho que a gente tem que bloquear o sol, bloquear o sol não. Tem que fazer muito, muito fogo aqui. Bota um fogo ali, que daí a menina de gelo já derrete. O cara da Samara não vai ter onde se projetar. Fogo. Fogo no barco. Mas aí vai pegar no nosso barco. Isso não é um plano muito bom. Você não tem nenhuma mandinga, um trem assim. Ela fala assim, vai embora, demônio. Vai embora. Aí eles vão embora. Faz uma coisa, sacode. Você tem esse cajado seu cheio de osso aí, cheio de trem. Fedorinha pra caramba, com um monte de troço. Sacode os cajados pra eles. Tira eles daqui. Faz um quadre reto santo anais lá pra eles. Mas eles estão mó de boa ali, ó. Ninguém tá fazendo nada de mal, ó. Tudo na suça ali. Eu pensei que fosse parente aí. A princesa chegou lá. A Samara ganha as cartas, pra chegar. Não, Samara. Vamos tentar as cartas. Então, o que você aconselha? O que você aconselha? A gente aceita esses demônios pro nosso barco. Porque se essa mulher for realmente a princesa, nós vamos ganhar uma grana boa, hein, Sereno? Nós vamos ganhar uma grana boa. Resgate, ó. Uma grana boa. O que você acha? Mas esses demônios no barco, isso é maldição. A gente vai acabar naufragando. É, mas esse demônio no barco é diferente do demônio com o nosso barco. Sei lá. A gente pode fazer um pacto com eles ali. E talvez o inferno não traga a gente. Mas você não tem nenhum jeito de ver se são um demônio mesmo? Às vezes pode não ser, né? Mas eu acho que é. Só que é aqui. Vou remexer no meu bolso aqui. Essa coisa é uma coisa. Então você pode tentar discernir realidades. Discernir realidades? É que eu tenho... Deixa eu ver se eu coloquei. Na verdade, no 2D6 World é consultar conhecimento acumulado. Eu vou passar pra vocês os meus movimentos básicos, tá? Que são mais claros, assim, né? Aham, beleza. Consultar conhecimento acumulado é o seguinte. É a mesma coisa que o CENI realidade. Você rola 2D6 e soma ou inteligência, né? Ou percepção. Se for coisa intuitiva, percepção. Se for conhecimento acumulado por estudo, inteligência. E aí você... Dependendo do seu resultado, eu te falo o que você sabe sobre shades e sobre genazes do gelo. Se você sabe alguma coisa, se você já leu alguma coisa. Mas aí você vai ter que falar pra mim onde que você achou isso. Onde você achou essa informação. Entendeu? Mas... Então se você quiser, o risco é o seguinte. Se você tirar mais 10, você vai ter toda a informação necessária pro momento. Se você tirar 7,9, eu vou passar uma informação aleatória, assim. Você vai saber, nesse caso, vai saber o que é... O shade ou o genazes. Você vai saber a natureza de um. Mas a natureza do outro, o custo, você vai achar que é demônio. Né? Nessa cena. Mas se você falhar, aí você tem certeza absoluta que os dois são demônios. Certo. Beleza? Certo. Mais 2,16, né? Isso. 2,16 mais... O inteligência ou percepção, se for intuição. Se for um espírito que te diz, por exemplo. Vai ser o... Quem vai ter me falado, se eu consigo, foi o armejinho. Barba branca. Ah, ok. O barba branca. Beleza. Seu mestre, barba branca. Certo. 7. 7? Beleza. Você sabe quem que você quer saber a verdade? A... A Verusca ou o Valor? A Verusca. A Verusca. A Verusca realmente foi uma boa escolha, porque é a que todo mundo tá mais assustado. O Valor só nem sabe quem é direito. Então, a Verusca, você sabe que o Barba Branca... Ah, não. Então, você já tem informação. Então, conta pra Greta como é que você sabe que a Verusca era um genazes do gelo. Quem te contou e tudo e tal. E depois você fala o que você acha que é o Valor. Pô, Greta. Eu tô lembrando aqui do meu mestre Barba Branca. E ele já me falou de uma tal Dilha das Sondas lá, que tem um pessoal que é de gelo. Ali tá muito parecido com aquela... Oi. O seu mestre, o Barba Branca, ele tinha um apelido. Ah, qual que é? Ventania. A Ventania, beleza. Ventania. Então, inclusive, assim, o Barba Branca é o Papa. O Barba Branca é tipo o Papa dos druidas prateados. É o Mega Druida. Mas aí tem os Arquidruidas. E o Arquidruida do Sereno é o Arquidruida do Sereno doidão. Da turma que faz magia usando cogumelo do fumo e outras ervas naturais. Uma erva natural que não vai te prejudicar, né? Então, outras ervas e fungos. Porque em Rianon tudo é fumo. Tudo é fumo. Então é o Barba Branca de Fumo. Então é o Ventania. Beleza. Druida prateado. Druida prateado. Ventania. Senhor dos cogumelos azuis. Inclusive, ele tinha, esse druida, ele tinha um amigo. Como é que chamava o amigo dele? É o Zé, como é que chamava? Como é que é? Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vai entrar a letra. Ventania. Cogumelo. Letra. Mas quer que se fudeu. Cogumelo. É o Zé Bua. Mestre Zé Bua. É o Zé Bua. Ele era discípulo do mestre Zé Bua. Do grande druida Zé Bua. O grande druida Zé Bua. Que era parte gente, parte vaca. Isso. Parte humano, parte vaca. O Zé Bua morreu. O Zé Bua morreu. O Zé Bua morreu. Zé Bua morreu. Cogumelo é meu. Cogumelo, 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 cogumelo. O Zé Bua tinha a receita do cogumelo lá e ele não passava pra ninguém. Aí depois que ele morreu, ele foi lá e pegou a receita. Exatamente, inclusive, inclusive você tem, porque em Legião existem os cogumelos de combate com o meso prazer. Você tem um cogumelo de combate personalizado que só, que só os druidas, os druidas da ordem dos cogumelos azuis. Ordem dos cogumelos azuis. A cultura da ordem dos cogumelos azuis possui esse cogumelo. E aí, até a próxima sessão, você bola o poder desse cogumelo, que a gente vai criar um movimento customizado desse cogumelo. Então, você vai ter esses cogumelos e aí você toma, e aí ele vai te dar alguma coisa. Aí você bola o que é que o cogumelo faz, né? O que é que o cogumelo azul faz. Então, aí conta pra Greta o que é que o Ventania te disse. Então, Greta, eu vou te fazer uma errada aqui. Vou te fazer uma errada, na verdade. Na verdade, foi o Arnaz Barba Blanca que contou pro mestre do Zegu, que morreu, né? Daí ele contou pro meu mestre, Ventania, que contou pra mim. Enquanto a gente tava falando... Aí ele me contou sobre uma terra mágica, uma tal de Ilha das Sombras, que tem um fogo de gelo lá. Eu acho que é Gnase o nome, Gnase de gelo, eu acho que é isso. Ah, e que essa é ela, que ela é... Então, por mil diabos, então ela é uma Gnase do gelo, é um povo, é tipo elfo, sim? Pra mim, tudo que não é humano é elfo, é um tipo de elfo. Se for bonito é elfo, se for feio é orque. Já o carinha ali das sombras, eu não sei. Talvez seja da Ilha das Sombras, também porque tem sombras no nome, vai saber. Meu cabelo é de fumaça, meu cabelo é de fumaça. Mas eu teria que entrar numa meditação, se essa eu vou acender o meu cachinho. Vai lá sendo o meu cachinho, nessa pence. É, aí a Greta fica assim, meio desconfiada, assim, em relação ao Valon. Ela fala assim, olha, por mil diabos, todos vocês podem entrar menos ele. Todos vocês menos ele, é ótimo. Todos vocês, você, princesa, você é a minha hóspede de honra. Você, como é que você chama? Gnase do gelo, é isso mesmo, Serena? Gnase do gelo. Meu nome é Perusca. Perusca. Mas, infelizmente, a minha tripulação, eles são muito supersticiosos. Nós não podemos deixar uma coisa esquisita como isso, essa coisa de sombras aqui. Entrar no nosso barco, a gente vai ficar, todo mundo meio com medo. Se vocês, se vocês puderem dar uma garantia de que o meu barco não vai ser amaldiçoado por causa dessa coisa de sombras. Vai, gente, faz alguma coisa aí, vocês dois. Eu vou falar pra ela. Calma a galera aí. Eu vou falar pra ela bem assim. Falar, ó, quer saber? Enchi o saco. Você, você é muito desrespeitosa. A gente trouxe a Elza até aqui e você só falou bobeira até agora. E, por causa disso, eu vou condenar toda a tripulação de vocês. Não! Não! Não, 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 por favor, não faça isso. Não faça isso. Aí eu vou baixando assim, eu vou entrando assim na sombra. Não, volta, volta, Sereno, Sereno, chama ele de volta. Chama esse demônio de volta, Sereno, por favor, chama ele de volta. Fala com ele que se ele tirar a maldição, eu deixo ele entrar no barco e ele botou a maldição. Aí o... Eu comecei, ó. Eu tô assim, ó, maldição. Eu estou batendo. Eu estou batendo. Eu estou batendo no barco. Ó, batendo a cabeça, pôr na cabeça. E aí, Sereno? Espera aí. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos lá, aí. Eu vou me aproximar. Sereno. Pronto aí. Então, estamos aqui. Vamos negociar. Traga aqui um pouquinho de caixinha ainda mais. Fica de bola aqui. Sereno, você é que me senta que ele botou a maldição mesmo, tá? O Sereno acredita que ele botou a maldição, então... Assim, vamos relaxar. Não precisa botar a maldição, não. Eu nem gosto do marco. Eu quero morrer lá com as minhas terras geladas. Vamos quebrar essa aí pro irmão. É a palavra que vão deixar você entrar. A gente vai cuidar de você. Aí, entra a regra. Se você fizer esse favor pro Sereno, o Sereno vai ficar em dívida com você. Então, você anota no relacionamento dele, você anota embaixo do Sereno o seguinte. Sereno está em dívida comigo porque eu tirei a maldição do barco. Entendeu? Você escreve isso. E aí, você pode apagar isso numa sessão futura. Você pode pedir, cobrar esse favor de volta. Se ele recusar, vai ter uma complicação pra ele e você marca experiência. Se ele aceitar, ele marca experiência e você marca experiência também. Tá? Então, essa é a regra de relacionamento. Você pode fazer isso com o adjuvante também. Eu acho que vai ser mais simples. Eu tive uma ideia legal aqui agora. Ótimo. Eu vou parar assim e vou falar assim. Ó, você parece ser um cara legal. E eu acho que deve servir de exemplo pra todo mundo aí desse barco aí. Como é que se fala com autoridade. Com alguém que manda. Uma entidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar seu galho. Eu vou tirar a maldição. Com duas... Mas tem dois porém. Tem duas cláusulas. Entendeu? Olha lá aí, meu bom. A primeira... A primeira... A autarquia das pontas. Olha, aqui essa é uma... A primeira... Olha, ganhou uns pontos no inferno, hein? Ganhou uns pontos no inferno. Você é um caminhão carregado de lamparina apagada. A primeira condição é que vocês vão levar a gente pro continente em segurança. Entendeu? Sem nenhuma reclamação. Sem nenhuma piadinha. Todos vocês vão respeitar a gente. Certo? E a segunda condição é que você... Como que é seu nome? Eu? É. Eu sou sereno. É muito prazer. Então, a segunda condição é que você, sereno, você vai ser o nosso guia nesse continente. Você vai trabalhar pra gente agora. Pô, meu, isso aí eu conheço tudo. Pode falar comigo, que tem esse caminho todo. Sei onde você pode conseguir os cogumelos do bom. Sei onde você pode fazer sua festinha aí com a vizinha. Eu vou te mostrar se tudo real não. Se tudo real não. Agora a Elza... A Elza... É o seguinte... Está acontecendo... A Elza está o povo conversando lá, conversando, desconvencendo, jogando maldição, tirando maldição e tal, se conhecendo. A Elza, enquanto o povo está conversando, ela sai, porque agora está começando a despertar a coisa, a realeza nela. Então, ela fica... Agora ela começa a sair andando, assim, pelo navio. Toda altiva. Toda altiva, olhando, assim, de cima a baixo, examinando, assim... Passa mão ali pra ver sem poeira. Passa pra ver sem poeira, sai andando, vai lá no final, em volta, assim, inspecionando tudo, dando uma... Calculando, assim, fazendo cálculos na cabeça e tal. Beleza, aí então você... E aí você volta e fala assim, gente, acabou a conversa de piada, vamos embora lá pra... Pra... Pra onde? Pra minha... Pra onde vocês estavam indo mesmo? Nós estávamos caçando navios, a gente estava caçando navios, porque... Por mil diabos, nós estávamos caçando navios, princesa! Nós somos forçários, nós temos uma cota para cumprir, para entregar para o rei Gilbarbe, Jorge Lundo. Mas até agora está ruim aqui, eu não consegui marchar nenhum barco. O Bariano, nenhum barco de Gondar, nenhum barco de Andrullier, está russo. Então agora, agora o objetivo mudou, a gente vai cancelar esse objetivo no momento e vai voltar lá, porque eu quero conhecer o resto da minha família. E a gente vai fazer isso agora. Aí você vê assim, a Greta faz assim, nossa, mamadona, hein? Ela vira para o Vladimir. Vladimir, é, igualzinho o pai. Igualzinho o pai. Se não fosse aquela merda que eu fiz no passado. Quando ela virar de costa, o Wallon vai estar atrás dela, assim, falando assim, o que você falou da princesa? Nada, nada, senhor demônio. Nada, nada, não, por favor, não me amaldiçoe, por favor. Ele devia estar agradecido por essa oportunidade que o destino apresentou para vocês. Vocês iam voltar de mãos vazias para o rei, vocês iam levar para ele o maior tesouro da vida dele. Ah, sim, mas a princesa Jala, não sei se vai gostar muito. Esse é o Vladimir que fala, que ele já tem as manhas lá da corte. Quem que é? Não sei se a princesa Jala, ela é a herdeira de Gilbarbe Jota. Ela é a minha irmã, então? A tua área dele, é, a irmã com a nova rainha. E a Bijala morreu, né? A Bijala morreu, exatamente. Bom, isso a gente vai descobrir quando chegar lá, né? É um problema para o futuro. Isso. Como é que ela chama? Ela chama Jala. Ela chama princesa Jala, a arrogante. Primeiro eu preciso voltar lá, eu preciso resolver isso. Isso é uma coisa que eu... A minha vida inteira. Eu não aceito esta princesa falsa. E aí levanta do meio da galera, assim. Um viking, um Norklund enorme. Ele parece que tem sangue e volta, porque ele tem uns dois metros e vinte, assim. E ele é enorme. E ele tem... O cabelo dele é todo raspado, assim, até lá embaixo. E ele tem uma runa de alma, assim, na... Do lado, assim. Um furioso. É tipo Maitais. Então ele tem uma runa toda... É... É... Estranha, assim, a meio azulada, assim. Eu sou... É... Ogmund. E sou leal ao meu rei Gilvan. E à princesa Jala. Eu não aceito essa ser uma impostora. Aí a... Você me desculpa, mas eu não lembro de ninguém ter perguntado se você aceitava ou não, viu? E aí a Greta fala assim. O diabos, você quer que o nosso barco seja amaldiçoado, seu idiota? Eu, Ogmund. Eu exijo um duelo de honra. Aí todo mundo para. Aceito. Aceito o duelo. Aceito. Demorou! Aí todo mundo fica assim. Meu Deus, meu Deus. O Ogmund vai matar ela. O Ogmund vai desmila. Só o duelo. O duelo, o duelo é assim, ó. Elza, espere um pouco. Espera aí, eu coloquei o duelo lá, ó. Tem certeza, seu grandão, que você quer enfrentar a Elza? Arreda para o 40. Arreda para o 40. Arreda para o 40 segundos. Aí eu vou... Aí é um duelo assim. Um duelo assim, Ox Dance. A dança do boi. A dança do boi. É. Antes de... O dança de dança? Antes de partir... É. Tem que ter isso primeiro. Que mata, fica bem diferente. Do juve. Muito bom. Arreda para o 40. Ah, eu não vou se carregar ainda. Arreda para o 40. Não, arreda para o... Não, não. Arreda para o 30. Por 30. 30. 30 segundos. 30 segundos. Então é Ox Dance, Traditional... Ah, Fighting Dance. Ah, vou começar a jogar. É uma dança... É uma dança de combate. É uma dança de combate. É uma dança de combate. Gente, quem está escutando, vai na internet, bota Ox Dance, Traditional Scandinavian Fighting Dance. Porque essa é a dança, é o duelo de dança que a Elza vai fazer com o Ogmundo. Porque isso é uma... A duela de parada. Isso. Ó. 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 Isso é coisa de viking, hein? Ó. 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 É muito bom. Ó. Legal demais. Muito bom. Então é o duelo de dança. Fica um invocando, tentando brigar com o outro. Massa. Eu vou... Quando o pessoal começar a se organizar aí, eu vou chegar no primeiro que estiver do lado e falar, que dinheiro que vocês usam aqui nessa região? O Ogmundo fala assim, fala assim, duelo de dança? Como assim duelo de dança? Nós fazemos, nós no Arclunas fazemos duelos de honra que nós lutamos até um desmaiar. Mas primeiro é esse, depois vem a porrada. Essa é uma introdução. Ah, e o duelo de dança é o duelo de honra da Ilha das Sombras? Não, é o duelo de dança. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso, é isso. Então você vai fazer um movimento e eu vou ter que imitar o movimento? Exatamente. E a música, como é que é a música? Isso se você conseguir. Isso se você conseguir. E a música, vocês têm alguma música? Tem sim, o Valon e a Veruca, eles cantam. Ah, o demônio pode focar uma música pra gente. Ah, eles cantam. É isso. Eles cantam. Eu vou cantar pra vocês. Não, 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 não. Eu vou cantar pra vocês dançarem. Melhor não, melhor não. Você não tem um tampão por aí? Não tem como dançar sem música, Valon. Preparem seus ouvidos daí, depois pula todo mundo no mar. Aí chega, chega. É sobreviver à dança. É sobreviver à música. Chega a Samara assim, gente. Gente. Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Nossa. Sereno. O que tá acontecendo, Sereno? Nossa, o que que tinha? Vai tomar dança. Ah. Aqui era o peito, o magadinho. Ô, Nitro. Demônio? Um demônio das sombras? Que interessante. Que interessante. Oi, oi, demoninho. Tudo bem? O que é que eu... Oi, sombrinha. Oi, demoninho. A Samara vai chegar ali. A Samara vai chegar ali e falar assim, Sereno, toma cuidado. O Ogmund vai desafiar a princesa. Não deixa não. O Ogmund vai desafiar a princesa. Mas a Serena avisou pro... Ah, exatamente. Ela viu nas cartas. Agora que eu... Eu tô mais lesado que a Serena. Ela chega atrasada. Toma cuidado. Samara. Samara chega. Toma cuidado. O Ogmund vai desafiar a princesa. Ela chega assim, nossa, o que que tá acontecendo? Ah, me lembrei. Tô ouvindo minhas cartas. Sereno, Sereno. Tô ouvindo as cartas aqui. E o Ogmund vai desafiar a princesa, Sereno. É verdade, mas é um duelo de dança. Fica tranquilo. Duelo de dança? Duelo de dança. Coisa muito louca lá da Ilha das Sombras. Aí ela tem uma bonança. Demônio das Sombras. Olha lá, a mulher fica saindo dos vaporzinhos ali. Aí ela fica interessada em Demônio das Sombras. Fala assim, o Dônio das Sombras? É muito me interessa. O Demônio das Sombras? De qual camada do inferno que você veio, Demônio das Sombras? Olha, dona... Já sei, já sei. Da camada... Você veio da camada sexy do inferno. A Samara sabe altos cantados. Ah, a Samara... Nomadinha, velho. Aqui nomadinha, o bicho pega. Bobiou, passou um rodo. Samara, bobiou, passou um rodo. Aí ela fala, a Samara fala assim... Nossa, quando que você caiu aqui na Terra? É o contrário, né, do... Você machucou a sua asa de morcego quando você caiu? Você machucou quando você saiu do inferno e caiu na Terra? Quando você chegou na superfície? Chegou na superfície, você machucou. Você bateu os chifrinhos? Bateu os chifrinhos. Dona Alessada, eu estou ocupada aqui que eu tenho que pegar um tambor ali e tocar a música. Dá licença. Eu vou lá pegar o tambor ritualista deles lá e vou começar a tocar a música. Vai lá que eles pegam o tambor. A música é Let It Go, né? Porque a Elza, né? Let It Go. É, Let It Go. E aí, Sambinha? Let It Go. E aí, a Elza está lá. Então a Elza vai fazer vários movimentos e o Ogmund vai ter que imitar. Se ele não conseguir imitar, ele perde o embaixo. É, do baixo. Então, beleza. Então você começou a fazer que movimentos que você fez? Descreve os movimentos. Aí ele fez aquele movimento assim, com a mão na cintura e pulando, para um lado e para o outro. E fez um jogo de pernas assim, complicado, tipo de coçaco, assim, bem complicado. Bem, bem complicado mesmo. Agachando, levantando, agachando, levantando, dando as piruetas. Mortal para frente, mortal para trás. Pulando na beirada do barco, né? Como é que chama aquilo? Sapateando na beirada do barco, assim. É, sapateando na beirada do barco. Você terminou com um sapateado na beirada do barco. É. Aí foi no mastro, deu uma volta, agarrou no mastro, deu uma volta, assim, no mastro. Polidense. Isso. É, foi bom o tempo. Mesmo um pouco, assim, ali. Mesmo um pouco, assim, no mastro. E aí agora nós vamos rolar, nós vamos rolar a destreza. E aí é o seguinte, se você tirar sucesso, será que tirou sucesso? Você arrasou, e aí você narra a performance desastrada do Ogmund. O Ogmund perdeu. Se você tirar sucesso. Se você tirar 7 e 9, o Ogmund vai fazer exatamente o que você fez, e aí na próxima, você vai ter que dançar mais uma vez, vai ter que superar, fazer mais coisas mais espetaculares. E aí se eu faço uma sequência inteira, e ele vai e repete, né? É isso, né? Isso, exatamente. Se você fracassar, aí, nesse Polidense, acontece algum desastre, e o Ogmund faz a performance dele, a performance dele foi sensacional, e aí você vai ter que... Aí eu vou deixar mais uma vez, para ver se você consegue superar na última vez. Tá? Tá. Então rola 2D6, mais destreza, vamos ver o que vai acontecer. Mais um, né? Deixa eu ver. Então rola. Primeira sequência. Deu 8. Deu 8. Então você fez isso, rolou e pau. O Ogmund imitou igualzinho. E ainda no final, ele ficou de... Ele subiu no mastro, lá em cima, de onde é a vista tudo, e ficou de bananeira. Mas bananeira lá no alto do mastro. Bananeira, com as duas mãos. Bananeira com as duas mãos lá no alto. Lá no sextinho da gás. E aí desceu, e saltou, e tudo dentro do ritmo. Let it go, let it go, let it go, don't do not anymore. Pá! E aí a outra provação, uá! E o povo falando assim, nossa, essa princesa é falsa, essa princesa é falsa, joga ela dentro d'água, joga ela no mar, joga os três dentro d'água. Então vamos lá, se você perder, eles vão querer jogar os três dentro d'água. Então vamos ver, segunda rodada, seis! E aí, então, aí você faz a sua performance, né, mas você tá muito nervosa, porque ele fez aquilo, você sobe lá no mastro, de cabeça pra baixo, assim, tenta fazer, você escorrega a mão e cai lá de cima do mastro, e rasga a vela inteira, até lá embaixo. Aí tá, fica todo mundo assim, beço assim, para o mar! Todo mundo joga ele para o mar, joga eles para o mar! Então a situação é essa, a tripulação tá endoidando, rasgou o mastro, é coisa que não pode acontecer, não pode rasgar o mastro! Tá todo mundo assim, joga eles para o mar! Então eles, temos vocês pra jogar no mar, o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer pra convencer eles a não jogarem no mar? E pra provar que a Elza é a rainha mesmo, porque o Ogmund ganhou na discussão dele. Aí, Sereno, você lembra que a Samara falou que é a princesa mesmo? A Samara, ela viu nas cartas, ela viu atrasada, mas viu nas cartas. E o pessoal respeita a Samara pra caramba, o que ela fala é lei. Você lembra disso? Pô, Samara! E os calafão vão jogar dentro da água, vão jogar dentro da água. Aí o que vocês fazem? Você tem que convencer a capitância, o negócio tá feio ali. Aparentemente, o talento do o talento do Hegel vai pra dança não foi passado pra geração de cintura, não. Não, joga a gente pra fora do navio, vocês vão se arrepender, eu tô avisando. Joga pra fora do navio, joga pra fora do navio! Joga pra fora do navio! Vocês todos vão ser punidos por isso, tá? Pensem bem no comportamento de vocês. quando a gente voltar lá pra cidade, vocês vão ter que não sei o que, as consequências. Aceitar as consequências. Aguentar as consequências. Aí o Ogbund fala assim, para, se não! Então me enfrente no duelo de honra no Ork Lund mesmo, de verdade! É pra achar! Porque pra dança você não presta. Eu fiz que eu pude. Ah, não! Ah, não! Eu fiz que eu pude. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou remangando, assim, ó. O casaco, assim, ah, não, não. Não vai falar assim da Elza. Aí eu vou indo pra cima dele, assim. Aí a Elza me segura. Ele anda pra trás... É. Calma, Valon, calma! Ah, não! Ah, não! Não, não, não! Não deixa... Não, não! Vamos lá! Vamos lá, gente! Gente, calma! Aqui, agora vai dar certo. Então agora nós vamos cantar a música Nork Lund. Todos! Fazem o círculo! Todo mundo fizeram o círculo pro duelo de honra, né? A Greta tá lá sentada, assim, fazendo assim, com a cabeça... A vida tá tão destruída, sempre destruída. Fala, foda, mano! Adora uma dança de boda, vamos lá! Vladirita falou assim, gente, ela é a princesa, se vocês machucar ela, o rei vai matar nós! Para com isso! Mas a tripulação não tá nem aí, tá todo mundo seguindo o Ogmund, que tem muita moral na tripulação, né? E tal. Eu vou chegar pra... pra esse... pro tio dela e falar assim, olha, você deveria estar mais preocupado com a Elza machucar sua tripulação. Vai por fim! É mesmo! É mesmo! Aí o Vladimir vira pra Greta, minha senhora, ela me disse aqui que a Elza pode chegar e matar todo mundo que tá aqui. Aí a Greta vira assim, ó, vocês são tão imbeciles, essa tripulação tá muito doida. Concordo, concordo, minha cara. Vocês são tão imbeciles, vocês não conseguem ver a nobreza da princesa Elza, ela propôs o desafio de dança pra não precisar fazer uma carnificina se necessário aqui, mas já que vocês... E, capitã Greta, você não vai botar moral nessa tripulação? Que tipo de capitã é você? Como que te deixaram comendar isso aqui? Que bagunça é essa? Eu sou democrata. Levantem as mãos quem quer o El de Orra. Aí todo mundo levanta a mão. Ele fala assim, ó, fiz o que eu pude. Eu vou... Vou checar na Elza, assim. Vou colocar um banquinho atrás da Elza. Vou colocar a Elza sentada no banquinho. Vou... Vou fazer uma massagem nela, assim, entendeu? Vou passar uma toalha, assim, no rosto dela, assim, e falar assim, Elza, tenta não machucar muito ele, Elza. E aí, o pior que o outro tá do lado dele, assim, inflexionando o braço, assim, ele tem uma... um moicano, né? Um moicano, é... é... lourinho, assim. Não, não. Eu sou fiel à Rainha Jala. A Rainha Jala disse que a Rainha Jala vai ser a nossa rainha e não uma impostora como essa. Eu não sou impostora. Aí alguém pega umas cordas e faz um quadrado e faz cordas. Você é rústica. A Rainha Jala, ela é elegante. Ela é belíssima. Você é feia pra caramba. A Rainha Jala é linda. Você, se uma escala de 0 a 10, seria um 5. A Rainha Jala é um 9, quase 10. Você seria o menos 10. A Rainha Jala é feminina. Você não é feminina. Aí as outras, as outras, as outras, eu te pedi. Ô, que mundo, cala a boca aí, senão nós que vamos bater, não sei. É isso mesmo. Eu gosto de mulher feminina. Aí a Greta fala assim, ó que mundo, não sabia que você era machista. Elza, se você quiser, pode matar. Pode matar esse engraçado. Ó que mundo vira assim, a Jala falou que, a Jala disse, make Norklundia great again. eu vou deixar essa aí, essa vigarista. Aí o povo tá lá, yeah, duelo de honra e começa a cantar o hino dos Norklunds. Dovahking, dovahking, dovahking. Na mão da Samara a gente tá dançando roda. A Samara, a Samara tá dançando roda, mas tá, de vez em quando, ela, com os olhos de gato dela, ela lança os olhar 43, assim, pro Valon. É, você não sabe se ela tá interessada em você ou em fazer um pacto com o demônio, né, porque os nomadistas são totalmente amorais, assim, eles topam qualquer coisa, tá bom? Pra todos. Eu vou fazer uma magia das cordas, lá vou animar as cordas, eu vou fazer um octógono lá, no barco. Octagon! Octagon. Eu vou começar a comentar. Quem que vai estar, quem que vai ser o mestre de cerimônia? o mestre de cerimônia? Você é o sereno? O sereno é o mestre de cerimônia? Vai lá, sereno. Falei, pô, satisfação, 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 que vem aqui, quem vai definir quem vai ser a nossa rainha, e aqui desse lado termos o mestre de cerimônia? Quem vai ser a nossa rainha, o Ogmund? Ogmund representando a rainha Jala, de cerimônia. O que é isso? Eu não estou representando a rainha Jala. O que é isso, cara? O que é isso? Ele é bem machucada. Eu não estou representando ninguém, tá ok? Eu não estou representando tá ok? Eu não estaria eu mesmo, tá ok? Medinhanu, Medinhanu. Isso aí tem que acabar. Ah, ele é uma saranuba. Bom, eu vim aqui pra andar apurrando. Não, o Ogmund, ele fala que nem fique mesmo. Ó, a rainha Jala. A rainha Jala está aqui representando a rainha Jala. E aí... Aí vai ter um deles, um dos carinhas lá. Aí a Shifu Eden começa a vaiar. As Shifu Medin já descobriram que ele era machista nesse dia, elas começam a vaiar. E do lado esquerdo... O Ogmund fica meio envergonhado assim, se vai ou não, entendeu? Do lado esquerdo aqui temos a nossa nova princesa aí que chegou lá dos Maris da Sombra aí com uma venada, um demônio, um cramunhão que está ali animando as cordas. Aí obrigado aí pela força no evento. Elsa Bjork-Lung. Aí ela anuncia assim. Vai ter um carinha, um dos carinhas lá de Sunga vai segurar um placar e sair andando assim ao redor das cordas. Não, pode ser. Ah, é. Um dos Vikings. É, tem um dos... um dos Norquilunds lá. O nome dele é... Sou Vaf. Sou Vaf. Sou Vaf. Sou Vaf. Ele é... Um bardo bárbaro. Ele é um scout. E ele pinta o olho, pinta o rosto, tem o cabelão assim. Ele é todo sexy. Aí ele pega e passa assim. Começando, ele vira pro Ogmund e fala assim. Perca seu besta. E vira pra Elsa pra dar um jeito pro seu cabelo. Assim você tem. Não, não. Isso, isso. Não, isso. Não, ele vira pro Ogmund e fala assim. Machistas não passarão. Machistas não passarão. A funda é. A câmera é a Erika. A câmera. Voltou? Não. Não. Não pode quando já falar, né? Porque daqui a pouco... Que era uma luta justa. E aí, que fez um bom entendimento. E na minha mão, o mais barato do André aqui. Vamos lá. Eu vou coletar umas apostas lá, Nitro. Beleza. Não, e... E a Verusca vai ser... A Verusca vai ser a juíza. Né? Vai ser a juíza. A Verusca vai lá pra ver. Vai ser a juíza. E vai ser a luta de mãos limpas. Né? Luta de mãos limpas. Um duelo de honra da ignorância mesmo. Dá um... Vai ser no soco. Até um desfaiar. Beleza? É isso aí. Então, massa. Aí, o... O... Ogmund entra assim, né? Ele é mais alto que a Elza. Ele tem... Ele é 2 metros e 25, assim. Ele olha pra Elza. A Elza tem 2 metros. Olha pra cima, pra ele. Nossa senhora. Enquanto isso, o Valon, né? Que é pititinho. Eu vou conferir se eles... Eu sou a menor de todos. Eu acho que o Druid é maior ainda, né? O Druid tem 2,60, né? Quando calma. Eu... Eu... Eu bato no joelho dele. Eu tenho 1,60. Aí eu vou lá conferir... Eu vou lá conferir... Na aventura vai... Na aventura vai assim. Vai o Valon nas costas do... Enquanto isso foi a aventura, vai o Valon nas costas do... do Sereno. E a Berusca nas costas da Elza. E eles vão lá, de garupa. Porque cada passo deles é 10 passos. Cada passo deles é 10 passos. Eu vou conferir... que ficar correndo, né? Do lado deles. Exatamente. Já que eu sou a juíza, eu vou lá conferir se eles não estão portando objetos... é... ilegais. Ilegais pra luta já calça limpa. Você olha... Você vê que o Ogmund não tem punha. O Ogmund tem uns cascos. É. Mas eu vou fazer... Na hora de fazer lá passar a mão assim, revistar, no Ogmund eu vou fazer a questão da minha mão estar bem gelada assim pra passar nele. Oi! 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 Aí o povo ria dos gritinhos do Ogmund. Ah, que isso, gente? Para de sacanagem. E tal? Eu quero uma luta limpa, hein? O Ogmund já chega assim. Eu quero uma luta limpa, hein? Vocês olham. Já chega assim. Queira pra assim. Olha, eu não tenho problema em bater em mulher. Eu até gosto. Pra Elza. Eu também gosto de bater em homem. Não tem problema nenhum em bater em homem. Vocês dois, né? Eu quero uma luta limpa. Aí veio assim. Veio assim. Beleza. E aí você vai partir pra cima, né? É. Partir pra cima. Então fala o que que você vai fazer, como você vai bater, o que que você vai bater primeiro, como você vai atacar primeiro. Porque ele vai atacar também. Ele vai dar socão. Ele tá indo pra dar um... Ele é mais alto que eu, né? Isso. Ele... Ele já começa pra dar um soco. O que que você vai fazer com ele? Então, ele dá um soco, aí eu desvio e dou uma rasteira nele. Ah, você vai derrubar ele. Você quer derrubar ele. É. Então, beleza. Então, é... Vamos rolar o matar e pilhar. 2D6 mais força. Tá. Então, vamos ver lá. Primeiro... Esse... Posição de risco é arriscada só e o efeito... O efeito vai ser padrão. Efeito padrão. Então, vamos lá. 2D... Nossa! Você tá diminuindo de 2 em 2. Ah, espera um pouquinho. Nossa, vai ser 2. Aqui, você já falhou quantos? 6 já é falha, né? É, sempre falha. Segunda falha dela. Toda vez falha, marca experiência, gente. Marca experiência. Então, marca já duas experiências na sua ficha. Yes. Ok? Lembra, hein, gente. Toda vez falhar, marca experiência. Yes. Agora, eu falei pra caramba. Falei com 2, 1. 2, 1. 2, 1. O que aconteceu? É... Aí, foi quanto? Foi? Você falhou? É, falhou. Eu tirou 2. Falhou. Mega falha. Aí, você tentou dar rasteira nele, ele levantou um dos... das pernas e bateu na sua cabeça, assim, de cima pra baixo, assim, pá! Jogando no chão. Você... Pau! Caiu no chão, batendo na cabeça, o nariz no chão. Aí, você quebrou o nariz, tá começando a sangrar um pouquinho e ele te deu 5 de dano. Tira da sua... Isso. Tá, 19. Foi 5 mesmo, porque bateu... Você bateu com a cabeça no chão. Sua armadura só protege o seu corpo. Tá? Você tem uma armadura... É... Bota aí a armadura 2. Tá? Você tem uma armadura de couro com metal. Tá. Desculado. Tá? E aí? Se bem que vocês estão lutando, ele tá só de calça, né? E sem camisa, né? O pelo dele é todo louro. E você tá só com um sutiã de ferro, assim, naquele sutiã de viking. Aham. Bikini male. Bikini male. Protegendo, assim, mas com a calça de couro, né? Mas sem armadura aqui, assim. Então, pode entrar. Né? Beleza. Pá! Aí ele dá um passo pra trás, assim, e pula pra dar aquele golpe de luta livre, assim, de cair com o cotovelo em cima de você. Ele tá saltando e caindo em cima. O que você vai fazer? Aí eu vou rolar no chão, assim. Vou desviar rolando. Mas você pode rolar e atacar. Ah, rolar e atacar? Pode esquivar e atacar. Então descreve. Rolar, dar uma cambalhota pra trás. E dar um chutão na cabeça. Vou rolar pra trás dele. É, eu vou rolar pra trás dele, dar uma cambalhota e dar um soco nele. Por trás. Ok. Você rola por trás dele. Você vai... Ele vai tá caindo aqui. Você vai rolar pro lado. É. Ele tá caindo. Você vai esquivar... Bem que eu não consigo rolar pra trás dele. Eu rolo pro lado pra esquivar. Ó, rola pro lado. Depois, quando você rolar pro lado, ele vai tá caído no chão. Ele vai cair no chão. Entendeu? Porque ele não vai te acertar. Então ele vai tá no chão. Aham. Ele vai rolar pro lado, você pode voltar com uma cotovelada na cabeça dele. Aham. Na cabeça e nas suas. Deu pra visualizar? Ele cai no chão, você rola pro lado, você vira na cabeça dele. E aí você pode agarrar ele e começar a dar a chave de braço. Que nem faz assim. A luta foi pro chão, né? Foi pro chão. 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 Beleza. Então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com esse dado. Doze! Uhul! Doze é crítico! Aí o efeito é sensacional. Aí você descreve. Você derrubou, assim, você derrotou ele completamente, absolutamente. Aí você descreve o que você fez. O que você quiser. Se você quiser. Pode bater nele, desmaiar ele, agarrar ele, jogar pra dentro d'água, sei lá. O que você quiser. O que você vai fazer? Pode escrever. Pode qualquer coisa que seja bem humilhante. Pessoal pode sugerir. Pode sugerir. Elza, é uma coisa bem humilhante. É uma coisa bem humilhante mesmo. Você deu uma pancada nele, ele ficou meio atordoado. Tá no chão. Isso. Aí você baixou as calças dele e ele mostrou a torneirinha. Por isso que ele é tão machista. Arranca a calça dele. Ele joga no mar. Arranca e joga no mar. Joga no mar. Aí ele é tão machista. E o dele é pequenininho, porque ela tirou crítica, ela define toda a ficção. É. Gostou dessa? Tá ótimo. Tá aprovado. 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 Então descreve, descreve. O que que aconteceu? O que que você fez? Então foi isso. E o que que você falou? Ela rolou pro lado, levantou e pulou em cima dele, assim, deu uma cotovelada, assim, na nuca dele, ele ficou meio assim. Ela levantou, puxou as calças dele, assim, jogou pra trás, caiu no mar. Aí ele vira, assim, pra cima, e fala assim, tá vendo? Eu sou, eu sou a princesa. E você agora tem que, tem que me respeitar. E aceitar a hierarquia aqui. Aí ele olha, assim, olha pro lado, todo mundo rindo dele, ele aperta a mão, assim, tenta prender, aí fica assim, também, uma outra, é, eu sabia, é, é, horrível. Aí ele olha, assim, olha pra você, assim, aí ele ajoelha, licença, eu sou o seu leal servo. E aí ele, ele ainda tá meio tonto, assim, o seu leal servo, ninguém nunca me derrotou, no chão. E, agora você, e todos vocês, conhecem o meu segredo. Segredo? meu pequeno segredo. Assim, olha, a gente não precisa de boy lixo na nossa, nosso grupo, hein, por favor. Eu vou, eu vou falar pra ele assim, vou falar pra ele bem assim, chegar nele e falar assim, calma, cara, não precisa ficar desse jeito por uma micharia. Aí o Ogmund sai, e depois, e depois disso, todo mundo festeja e tal, assistindo The Maiden, ficam fãs da Elza, virar fã da Steel The Maiden, porque o Ogmund ficava beliscando, abundo todo mundo e tal, e tal, e eu acho que depois dessa, ele aprendeu direito. E tudo. E aí, a Greta fala assim, nossa, então, temos que ir para, temos que voltar para, por mil diabos, temos que voltar para, para o reino da Norquilúndia, Gilvar, vai nos dar muito ouro. Siga em frente, Voldas! Aí tem o Volda, que é o chefe dos escravos, que é o nome dele, dá um nome aí de Volda, um nome bem bizarro assim. Ó, o nome do Volda do meu livro é Bercalomeus, então eles têm uns nomes meio esquisitos assim. Porcarona, Pitinano, Natarana, assim. Ou então pega lá no Fantasy Name Generator e procura Giant Names, alguma coisa. Ou então faz uma técnica, uma técnica que falaram na internet, que eu gostei demais. Ah, de digitar as letras? É, você digita um monte de letras assim, depois você bota umas vogais no meio. Você bate no teclado. Bate no teclado. Faz aí, faz aí, o Willa, você quer Volda e você batiza o Volda, o chefe dos escravos. Não, não dá não. Então bola o nome mesmo. Saiu isso aqui, ó. A gente vai rearranjando as letras do Cidadá. Ico Sildur. Ico Sildur. Ico. Ele usa nome bem estrambólico. Ico. Ico Sildur. Ico Sildur. Ico. Ico. Ico fica legal. Ico. 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 Chefe Ico. Desce, desce o chicote aí. Temos que chegar rápido, por mil diabos. Aí o chefe Ildo. Sim, capitão Greta. Vamos, seus vermes. Pá, chupá. Ele começa a bater. E aí o Svalda lá. Começa. Esse é o lado negro. Que legal, né? Começa a remar cada vez mais rápido. E vocês vão seguindo. Quando o navio começa a se mover, eu me viro um urso assim na frente de todo mundo e começo a vomitar na beirada. Quando o navio vira um urso e começa a vomitar. Tudo enjoadão. É isso aí. E aí? Vocês navegam assim pela noite. Pela noite. No dia seguinte começa uma tempestade tremenda. Uma tempestade tremenda. E a Greta tá assim. Nossa! Ah, e... Foi... A vela tava estragada, né? Então eles costuraram a vela por causa que a Greta, a Elza cortou, rasgou a vela inteira. A vela tá estragada. Costuraram a vela. Mas a tempestade tá ventando muito. As costuras soltaram. E o navio tá agora a léu, assim, dentro da tempestade. Ah, isso. E aí tá todo mundo assim. Segurem, não sei o quê. Me ajudem. Aí a tripulação também tá remando. Tá todo mundo remando. Né? Tá todo mundo remando. Quando o... É... Quando o Vladimir fala assim. Capitão! Capitão Greta! Veja! Lá ali na distância! Aí uma coisa enorme. Tá saindo do mar e indo em direção ao navio. Uma coisa assim, meio arredondada, assim. Começa a sair do mar. E tem alguns espetos saindo do mar junto. E tá vindo em direção ao navio. Uma velocidade enorme. E aí corta a cena aqui. A gente termina a cena. Primeira legião gélida. Sessão zero. Agora a gente tem que ver também as motivações dos seus personagens. Motivação o que que é? Motivação é algo. Pode ser honra, fama, ganância. É alguma coisa que você quer muito. É alguma obsessão. É algo que define o seu personagem. Só que tem um lance. Quando essa motivação causar problemas, causar complicações pro grupo pra você, você vai marcar a experiência. Então, por exemplo, se a sua motivação é ganância, toda vez que a sua ganância causar problemas para o grupo, toda vez que você roubar alguma coisa e gerar problema, complicação, você marca experiência. Que é pra incentivar a pessoa a usar aquela motivação. E aí, pra gerar história. Quanto mais complicação, mais história. Então, qual que é a motivação qual que é a motivação do sereno? A gente é colocada aqui, está em harmonia com os elementos para o bem maior do seu povo. Isso. Que é conhecimento, praticamente. Então, toda vez que a sua busca pelo conhecimento causar problemas para o grupo, causar problemas na aventura, você vai marcar a experiência. Você anota assim. Toda vez que a minha curiosidade, minha busca pelo conhecimento, minha vontade de saber as coisas, causar problema, eu marco conhecimento. e a verusca. O original também dela era buscar também conhecimento para ela poder ter poder suficiente para voltar para o plano elemental. Então, ela quer encontrar uma... Ela quer poder. Ela quer achar uma fonte de poder. Ela quer poder. Ela quer ser poderosa. Então, existe a terra dos Gnasi. Existe a terra dos Gnasi. E ela quer voltar para lá. Para essa terra dos Gnasi que fica num plano elemental. Nem legião fica no primórdio. Então, ela quer. Ela quer. Ela deseja isso. Ela tem um desejo. Ela tem um ideal. Ela tem uma... Como é que fala isso? Ela tem uma obsessão. A sua obsessão é encontrar uma porta para o plano elemental do gelo. Dos Gnasi. O plano elemental da sua raça. Reencontrar a sua raça. Então, é isso. A sua obsessão é isso. Toda vez que a sua obsessão de encontrar, de voltar para a terra, de encontrar um portal, de encontrar alguma forma de voltar para a terra dos Gnasi e atrapalhar, criar complicação para o grupo, marca experiência. Tá? Essa é a sua motivação. E a da Elza. Agora é querer ser a rainha, né? Querer ser a rainha. Então, você quer ser a rainha da Norquilúndia. Toda vez que essa sua... Quer pegar o seu notrono de direito. É. Toda vez que essa sua ambição, o seu desejo de ser a rainha, né? A sua ideia que você é a rainha, toda vez que isso, por exemplo, você encarna a figura da rainha e isso causa problemas, complicações, você marca a experiência. E o Volo? O Valon? O Valon é que é... Ele quer riqueza. Ele quer ser o... É um ganância mesmo, né? Ganância. É bem ganância. Ele quer ter um monte de grana para aposentar e ter um castelo com muitos serviçais, muitos escravos, muita gente trabalhando para ele. Ele quer ser um barão, né? Um barão ricaço, cheio das grana. Então, toda vez que a sua ganância, o seu desejo de roubar, o seu desejo de passar a perna nos outros para ficar rico, para pegar grana, causar problema para o grupo, causar problema na aventura, você marca a experiência. Então, é isso. É só isso que é a motivação. A motivação pode mudar de acordo com a ficção se o personagem mudar. Relacionamentos. Vocês já têm relacionamento. Anota aí nos relacionamentos o Sereno, né? Quem você tem relacionamento. Anota os nomes da galera e bota... O Valon? Isso. Valon, Berusca, você bota mais um porque você apenas conheceu eles. O relacionamento está no começo. O relacionamento vai de mais um até mais três. Se ficar mais de mais três, você marca a experiência. todo ponto além de mais três. Quanto mais você conhecer uma pessoa, mais isso sobe. Se você fizer favores para a pessoa, isso sobe. Se você tiver uma dívida com a pessoa, você perde um. Você tira um e passa para a pessoa. A pessoa faz um favor para você. Você fica em dívida com a pessoa. E antagonista. E vilão, você tem negativo. Você marca para baixo. O relacionamento, a gente usa no jogo assim, você pode ajudar alguém. Por exemplo, se o Valon estiver roubando algo e a Elza quiser ajudar o Valon no roubo, a Elza rola o relacionamento que ela tem com o Valon. Tirando dez ou mais, você vai dar um bônus para o Valon. O Valon ajuda. O Valon tem um bônus extra para fazer o movimento dele. Esse é um dos jeitos de usar esse relacionamento. Eu acho que assim, só para ver certinho, para combinar. Eu acho que o relacionamento entre o Valon, a Elza e a Verusca já deve estar nível três. A gente já passou... É, tem muito tempo. É mais três. Exatamente. Pode deixar mais três. Aí eu coloquei o meu relacionamento com Sereno como mais um. Mais um. Ótimo. É, porque... Porque meio que eu tenho uma... Ele tem uma dívida comigo, então supostamente eu meio que estou confiando nele. A minha com a Samara tem que ser quanto? Eu. A sua com a Samara é mais dois. Mais dois. Você tem um relacionamento íntimo. Com a Greta? Com a Greta mais um. Eu não coloquei nada com Sereno porque eu não tenho nenhum relacionamento com ele ainda. É. Ainda não. É mais conversível. Para criar relacionamento basta você conversar e começar na ficção. Aí você pode deixar explícito para mim. Existe esse movimento. Chama criar relacionamento. Fala assim, olha, quero criar um relacionamento com o fulano. E aí, beleza. Eu com a Greta... A antagonista tem relacionamento. Eu com a Greta e Vladimir como é que fica? Mais um. Pro cada um. Greta mais um. Vladimir mais um. Relacionamento sobe e desce de acordo com a ficção. Se você traiu o outro, se o outro te traiu, fez coisa errada, ou então você bateu no cara, você brigou com o cara, menos um. Toda vez que acontece algo negativo no relacionamento, o relacionamento diminui. Toda vez que acontece algo positivo, se a pessoa se abriu para você, contou algo íntimo para você, não sei o quê, ou se você salvou a vida da pessoa, pode marcar mais um. Tá? E você pode usar pontos de relacionamento para favores e dívidas. Entendeu? Então, por exemplo, vocês têm relacionamento mais um com a Greta. Vocês têm um ponto de relacionamento com a Greta. Vocês podem usar esse ponto para pedir um favor para a Greta. E aí, não rola nada. Você vira para mim, fala assim, pede um favor, e aí não rola. Se for um favor muito heavy metal, aí rola negociar. Que é para ver se for muito heavy metal. Se for um favor que está dentro da ficção, dentro da lógica, aí é tiro e queda. Pega um ponto de relacionamento, tá, eu faço um favor. Não há boa. Entendeu? É doido, né? Isso é do Sombras Urbanas, essa regra. Achei massa demais. E aí dá para, você chegar na cidade e entrar em contato com as facções. Estabelecer dívidas e favores com facções. Dentro de uma cidade, por exemplo. Nossa. É? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem está assistindo. Vou encerrar aqui agora. E valeu. Hoje foi meio longo no começo. A gente montou os personagens, mas é legal para vocês verem o Dungeon World com o hack do 2D6 World. E é isso aí. Tem algumas palavras finais para o pessoal? Escute Fúria Cast. É isso aí. Jogue RPG. Jogue RPG. Obrigada por estar ouvindo aqui com a gente, participando com a gente, escutando. Isso. Escute Fúria Cast. Escute Fúria Cast. Compre Acus do Odeutico. E faça a aula do Melhor Seu Inglês. E compre Legião, Era da Desolação. Compre Legião. Era da desolação. É rima. Compre Legião, Era da Desolação. Pode jogar ele por qualquer sistema, viu? Pode jogar ele até em cima da cama. Beleza? Até mais, então, galera. Tchau. 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto